Nesse vídeo, tudo que eu desenhar, algum personagem vai me dar. Por exemplo, o Hug vai me dar um carro se eu conseguir desenhar perfeitamente. Ou o Pennywise vai me dar um balão. Esse é o Huggy Huggy e hoje, tudo que eu desenhar, eu vou ganhar dele. Só que pra poder ganhar as coisas do Huggy, primeiro eu tenho que desenhar ele. Então, vamos pegar aqui uns bloquinhos azuis e tentar desenhar. O que que é isso aqui? O que que é isso aqui? Dá pra renomear? Não dá, véi. Vamos tentar fazer aqui o Huggy, né? Ele é um boneco azulão, assim. Dá pra aumentar o pincel? Dá, ó, mano. Meu Deus. Ele é muito feio, ó. Aí bota um aqui, o olhinho. Assim, mano, vai ficar muito legal, véi. Aí faz a boca dele. Deixa escuro assim. Nossa, velho. E desenha aqui os dentes dele, ó. Ele tem os dentes bem feios. Bom, eu não sei desenhar ele muito bem, mas tá aqui, ó, mano. E vamos torcer pra ele aparecer agora sem assustar a gente, né, véi? Ih, rapaz! Huggy! Calma, vamos dar uma olhada? Ó, eu não errei muito bem o desenho, ó. Aqui, ele é azul. Tá, tá... Desculpa, cara. Eu preciso muito testar isso aqui, véi. É verdade que você me dropa tudo que eu desenhar aqui? Uh, então, sei lá. Se eu desenhar um... Um Batmóvel, você vai me dropar? Ih, mas nem tem no Minecraft, mano. Então vamos testar aqui, ó. Vou desenhar, sei lá, uma... Vou tentar fazer uma espada, é uma espada diferente. Vou fazer uma espada verde aqui, fazer uns detalhezinhos aqui. Olha! Ó, 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 ó como o pai desenha. Aí, vamos pegar aqui um verde um pouquinho mais escuro. Mano, parece uma espada de kriptonita. Ô, louco! Tá feita? Tá feita? Mano, o que que será que é... Pera. Espada de slime? Ô, louco! Eu viro slime, véi! Uh! Que isso, véi? O Huggy realmente dá as paradas pra mim. Olha isso aqui, eu não tô mudando de queda? Eu não tô mudando de queda, mano. Cara, eu tô precisando me locomover, né? E se eu fizesse, talvez, um barco ou um veículo? Tá, eu vou tentar desenhar aqui um barquinho, ó, mano. Como que eu... Eu não sei fazer um barco, mas eu vou tentar fazer aqui um barco azul. Eu vou pintar o bloco pra ele ficar mais detalhado. Pronto, tem um barquinho. Agora eu vou fazer uns detalhes em branco aqui, sei lá. Fazer um... Escrever aqui, ó. Blá, 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 blá. Pronto, é um barco. Fazer uma vela também, mano. Vai que sai um barco com vela ali, né? Ah, agora aparece mais um barco. Vamos ver. Aí, ó, Huggy. Quero um barcola pra mim, mano. Será que você consegue um barcão? Ih! Qual foi, mano? Você consegue entrar aqui, Huggy? Ah, não, velho. Ah, não. Esse é o melhor vídeo do mundo, mano. Geleão e Huggy e Huggy dando altos rolezinhos de barco aqui, mano. Vamos tentar encontrar um navio naufragado pra coletar alguns itens. Acho que vai ser interessante. Só que esse barco é lento, né? Ele vai... Ih, rapaz. Tô vendo ali na frente um barquinho naufragado. Acho que já dá pra tentar descer ali, ó, mano. Já tem uns presentola aqui, ó. Deixa eu abrir. Mapa do tesouro. Mapa do tesouro é muito importante. Tem ferro, ouro, esmeralda. Não, 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 não. Morri, 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 morri. Socorro, 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 socorro. Ai, tô vivo. Meu Deus, eu nem preciso me salvar, velho. Ah, você só desenha. Você só me dá os desenhos, então. Achei que você era meu amigo, velho. Vamos descer aqui. Ó, tem trigo. Bota de passos profundos, abóbora e um ensopado suspeito, velho. Aí, tá anoitecendo, Huggy. É melhor a gente sair daqui, mano. Vamos ali pra aquele deserto, que eu quero tentar desenhar alguma outra coisa, mano. Tá, pelo que eu tô vendo, tá perigoso aqui nesse deserto, tem monstros. Então, eu vou fazer o seguinte. Eu vou tentar desenhar aqui uma cama, mano. Sai. Ó. Que isso, eu puxo o mob? Que loucura, o PVP é invertido. Tipo, eu bato no bicho, ele volta. Eu acho que eu preciso de uma espada melhor, tal. Não sei. Eu vou tentar desenhar aqui. Dá pra desenhar no cacto? Não. Eu vou desenhar nessa madeira aqui, ó, mano. Desenhar deitado algo que eu nunca fiz. Eu vou fazer uma cama, mano. Calma, deixa eu fazer aqui. Olha só, tá saindo a cama enquanto o Huggy tá lá atrás lutando com a gente. Lutando pra gente, no caso. Caraca, velho. Tá ficando linda essa cama. Aí, ó. Meu amigo. Opa. Coisa linda, mano. Você tem uma pra você dormir aí também? Ih. Ô, louco. Ele dorme embaixo da terra, mano. Então tá, eu vou dormir aqui. Bom dia. O Huggy já deve ter dormido. E olha a nossa caminha, mano. Caminha bonitona. Eu escolhi um terreno meio ruim pra desenhar isso aqui, na verdade, né? Ah, eu tenho que ir em busca do mapa do tesouro. Quase que eu esqueço, velho. Pera, cadê o Huggy? Alô, Huggy, Huggy? Ele foi embora, velho. Enfim, vamos indo ali pra ilhazinha e daqui a pouco ele deve aparecer aí, mano. Tá bem pertinho, ó. Deixa eu eliminar esse Creeper aqui. Sai! Sai! Aê, calma. Agora eu tenho que descer aqui exatamente. Aqui vai estar o baú, né? Não? Não tá. Aqui, então. É. E tem vários ferros. Eu posso fazer várias ferramentas agora. Cara, essa espada de slime tá muito ruim, velho. Tá muito... Na verdade, eu vou guardar ela, mas tipo assim, ela faz o que cai mais estranho. Ou é bom? Eu não sei. Eu não sei se eu tô usando do jeito certo. Eu vou tentar fazer uma espada diferente. Pegar aqui e fazer uma espada vermelha. Tipo uma espada de redstone, tá ligado? Que horror, velho. Aí, ó. Ó, espadona de redstone, velho. Isso aqui é espada de redstone. Você tem aí, velho? Você tem pro... No catálogo? Uuuuh! Coisa linda, mano. Espada de redstone aqui faz eu ficar mais rápido que o Hug. Hehehe. Ah, ele dá efeitos ruins em quem eu atiro, quem eu bato, mano. Eu vou fazer umas ferramentas novas aqui com os meus ferros, ó. Vamos colocar aqui a crafting table e fazer... Sei lá. Uma picareta de ferro e um machado de ferro. Quase que fiz de pedra, velho. Que burro. Dá zero pra ele. E vou fazer um peitoral. Depois eu arrumo mais ferro em algum lugar. Ah, tem outro navio napragado ali. Calma. Cadê o barco? Eu vou lá buscar o barco. Tá aqui, ó, mano. Deixa eu pegar esse barco aqui. Levar ele nas costas. Calma, posso ficar mais rápido agora usando a espada, né? Aí, ó. Coisa linda, velho. Tô segurando a espada e o barco. Velazíssimos. Inclusive, eu vou tentar arremessar o barco lá na água. Ih! Mas aí, pra que que eu fiz o barco, né? Foi parar lá do outro lado. Afundou. Ô, louco! Que isso? Traz ele pra mim, por favor, velho. Não quero me molhar. Tá, agora... Agora dá licença. Ai, velho. Isso é a coisa mais engraçada que eu já fiz na vida, mano. Vamos descer nessa... Nessa embarcação. E vamos tentar encontrar os baús daqui, mano. Ah, aqui tem. Beleza. Cenouro, não quero. Batata ensopada. Ai, velho. Eu vou morrer. Morri, 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 morri. Uh! Tu ouviu? Vamos abrir esse baú. Outro mapa do tesouro. Será que é outro mesmo? Ou é enganação? É outro! Vamos procurar outro tesouro, então. O mapinha tá aqui na frente. Se eu cavar exatamente aqui, vai ter o baú do tesouro com diamante. Oh! Ok. Agora a coisa ficou mais bonita, mano. Ah, é. 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 Verdade. Eu tô precisando de comida, né, mano? Eu vou tentar desenhar agora aqui uma... Alguma comida que seja útil pra gente, mano. Sei lá. Eu vou fazer aqui. Espero que ele entenda, mano. Aí tem isso aqui. Só que eu quero um pouquinho de detalhe assim pra ficar mais realista. Nossa! Caraca, velho. Só tem que fazer alguma coisa agora em volta pra parecer mais... Que é encantada, né? Ah, eu vou botar a quantidade que eu quero aqui também, mano. Aí, ó. Que isso, mano! Esse desenho aqui ficou profissional, hein? Maçãzinha dourada. Oh! Uh! Coisa linda, mano. Coisa linda, velho. Eu vou aproveitar todas essas coisas boladonas que eu tenho antes de desenhar os próximos itens. Que eu tenho umas ideias muito loucas ainda pra desenhar, mano. Então fica ligado, tá? Inclusive, eu esqueci de falar, né? Chapéu do like tá aqui comigo. Oh, cuidado pra não se... Não se... Se moiar aí, mano. Você já... Você já deu o like, ô, Hug? Tem que dar o like, mano. Porque eu coloquei o chapéu do like. E eu não sei se vocês... Ah! Ih! Achei diamante! Eu não tomo fogo. Eu não tomo dano de fogo por causa da maçã dourada. Coisa linda, velho. Ah, mas eu queria um balde. Ah, eu posso craftar, né? Eu não vou ficar pedindo toda hora as coisas pro Hug também, ó. Ó, eu posso tomar vergonha na cara, encontrar uma aguinha e craftar aqui o balde d'água, né? Olha só! Agora eu vou fazer uma picareta de diamante. Eu não encontro... Opa! Falando nisso, eu encontrei, ó. Vamos ver aqui. Meu Deus, tem muito bicho aqui, velho. Calma. Não, 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 não. Meu Deus. Sai pra lá, esqueleto! Cuidado pra eu não afogar, Hug. Ele se camufla na água, né? Que loucura! Agora que eu tenho bastante diamante, eu posso fazer umas armaduras de diamante, né? Ó, vou equipar aqui esse peitoralzinho e, sei lá, um capacete, eu acho. E eu vou fazer uma bota de... Ah, mas eu já tenho a bota de couro, né? Puts, grila. Ah, dá nada. Eu faço a de ouro, mano. Só pra caso eu for pro Nether, eu já tô preparado pro Nether. Na verdade, mano, eu tô aqui com essas armadurinhas, mas eu vou fazer um negócio de verdade, olha só. Eu vou fazer um espaço bem grandão agora e vou desenhar algumas armaduras, ó. Aí eu vou fazer aqui o peitoral. Ó, o peitoral ficou bonito! É, as botinhas não ficou a melhor coisa, mas é tudo de Netherite. Aí eu vou escrever aqui do lado, ó. P4. Isso aqui significa que é proteção, mano. Ih, eu vou fazer uns negocinhos aqui que vai parecer uns espinhos, ó. É, moleque. O Hug tá curioso pra saber o que eu tô desenhando aqui, mano. Ele só vê quando eu termino. Tá desenhado aqui, mano. Será que eu consigo esses itens agora? Você me arruma essas... Uh! Ele é rápido! Ele é rápido! Ganhamos até a conquista! Eu preciso também de uma ferramenta bolada, né? Deixa eu ver. Primeiro, o que pode me fazer me locomover mais rápido? O que se eu desenhasse um avião? Será que eu tento fazer um avião, mano? Um avião? Nossa, o avião é difícil. Aí tem que ter as asas. Meu Deus, que horror. Ah, até que não tá tão ruim, ó. Ah! Vamos combinar que não tá tão ruim, mano. Fazer mais agudo essa ponta aqui também, ó. Ah, mano. Tá, tá, tá. Dá pra entender? Acho que dá. Será, mano? Será que isso aqui é um avião ou não? E aí, Hug? Será que... Caixa de veículo. Avião monomotor? Como é que abre isso aqui? Como é que abre? Mano, abre pra mim, por favor, viu? Eu não consigo... Oh, louco! Caraca, velho! Mano. Ah, combustível! E o spray? Pra que serve o spray, mano? Já sei. Tá, eu vou abastecer aqui. Nossa, vem muito combustível. Eu quero pintar esse avião, mano. Então, eu vou tentar fazer... Oh! Oh! Avião é meu, mano. Ó, eu vou tentar decolar aqui. Será que consigo? Ih! Mano, que que é isso, velho? Caraca. Depois eu volto pra te buscar, ô, 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 Hug. Caraca, mano. Eu deixei o Hug lá, mas, velho, é muito da hora eu voar de avião aqui, ó. E eu vou tentar encontrar agora alguma tinta, algum tipo de tinta pra eu pintar esse avião, mano. Que eu tenho spray aqui, ó. Mas ele não tem cor, né? Olha, mano! Eu encontrei uma vila aqui. Que da hora! Será que eu consigo pousar nela? Aqui deve ter um corante, né? Pera, vamos pousar aqui. Beleza, aterrizei. Ó, deixa eu procurar agora algum tipo de corante pra eu fazer essas paradas, né? Cacto. Cacto fica verde, mas eu não quero avião verde, mano. Eu não curto. Não gosto de verde, velho. Essa casa maior geralmente tem coisa dentro, mano. Tem tesouros, né? Então vamos dar uma olhada aqui. Ó, vamos lá em cima. Ah, eu caí, velho! Vamos procurar aqui esse negócio. Beleza... Ah, que susto! Meu Deus, velho! Caraca! É de sacanagem. Não faz mais isso. Tá louco, bicho. Hihi! Isso é meu LG. Não esquece. Eu vou pegar meu avião e vou procurar outro escorante em algum lugar, mano. Porque esse escorante aqui não tá com nada. Ah, o Ruggie. Ó, louco! Puxou outro avião ali. É que ele sabe voar? Ó, louco! Ah! O Ruggie deixou o avião cair, velho. Que burro! Calma, deixa eu pegar o avião dele aqui, mano. Vou botar aqui, ó. Que isso, mano? Vai, Ruggie. Tenta voar aí, mano. Caraca, velho! Aprendeu rapidão, ó. Caraca, o Ruggie me acompanhando, mano. Vou atéizar aqui nessa planilha, ó. Planilha não, planície. Aqui tem, ó, uma tinta. Eu vou juntar aqui com a lata de spray. E eu tenho corante. Nossa, velho! Que irado, mano! Quer que eu pinte o seu também? Vem cá, ó. Você quer da mesma cor ou quer outra? Já sei! Tive uma ideia. Eu vou dividir as cores, ó. Deixa eu procurar aqui. Aqui, ó, mano. Tem umas florzinhas. Deixa eu pegar essa flor e vou voltar lá porque eu tive uma ideia muito boa. Ó. Ih, mas ficou laranja. Eu queria amarelo. Não dá nada. Cuidado, Ruggie! Meu Deus. Calma. Eu acho que eu já sei o que eu preciso. Mano, pega o avião. Vamos voar pra algum lugar mais seguro. Acho que... Tem o templo do deserto! Vamos entrar ali! Tá aqui o templo do deserto. Vamos pousar. Cuidado pra não bater o avião! Aí, tô tranquilo. Mano, eu tive uma ideia de item muito importante pra eu desenhar aqui agora, véi. Eu acho que vai dar uma ajudada grandiosa, ó. Eu vou tentar desenhar um rifle, mano. Olha só. Deixa eu fazer aqui a mira. Essa é a mira aqui em cima, ó. Beleza. Isso aqui é uma mira. Pronto. E aqui pode ter o cano. Nossa, véi. Será que eu vou conseguir esse item, mano? Acho que é quase impossível. Agora eu só vou dar uma escurecida. Fazer uns detalhes de novo, mano. Eu gosto de desenhar bonito, ó. Será que parece alguma coisa? Será que dá pra entender o que que é? Você entendeu o que que é, véi? Por favor, não esqueci. Esqueci. Tá, e a munição, mano. Cadê? Só tem quatro munições aqui, véi. Como assim? Tá, eu não desenhei, né? Verdade. Então eu tenho que fazer aqui, ó, um símbolo assim. Beleza. Fiz aqui uma munição. Será que... Será que agora funciona? Não tá? Ih, eu inverti as cores. Não, eu só inverti o lado, mano. Bala avançada. Caraca. Olha que legal. Pera, tem como eu usar isso aqui? Deixa eu ver. Ô, louco. Que doideira. Nossa. Ih, mas é muito lento, né? Que doideira, é muito lento. Tá da frente. Cuidado, Doug. Ele é meio lento. Não gostei, mano. Eita. Não, não, não. Calma, calma, calma. Ô, louco, bicho. Calma lá que... Eita. Tem muito monstro aqui. Será que eu consigo uma parada mais rápida? Cadê os phantom, mano? Os phantom estavam me enchendo o saco. Agora sumiram na hora que eu tinha... Agora que eu posso derrotar eles, eles não aparecem, né, véi? Deixa eu vir aqui. Eu vou tentar desenhar outra, mano. Vou tentar desenhar outra arminha, porque essa aqui, ela é da hora pra... Ih, ô, louco. Dá pra ver ela aqui no menuzinho, que legal. Ah, o silenciador reduz o dano, ó. Caramba, então... Isso aqui dá mais dano agora, sem silenciador? Eu não sabia disso. Calma, vamos ver. Nossa! Meu amigo, agora mudou muito. Reduz muito o dano, véi. Será que quebra o avião? Ih, porque quebra, véi. Ficou todo quebradinho, olha. Que loucura. Caraca, bicho. Mano, imagina se tivesse isso aqui no... No Vanilla. Uh! Apocalipse, véi. Nossa! Mano, isso aqui é absurdo. Absurdo demais, véi. Dá pra se proteger muito mais tranquilamente com isso aqui. Vamos fazer o seguinte. Vamos pegar aqui meu avião, que tá meio quebrado, meio perigoso. E... Eu vou tentar... Eu vou pedir uma... Uma espada, na verdade. Calma, ó. Vamos dormir aqui. Beleza. Ah, mentira. O Hulk do Vinho deu muito engraçado, mano. Tamo aqui, beleza. Caminha, bonitona. Acho que eu vou em busca do portal do fim, mano. Será que essa... Essa arma... Ih, meu avião não tá funcionando direito. Ah, tá sim. Será que eu vou encontrar o portal do fim assim? Ou será que eu peço o portal do fim pro Hulk, mano? Meu Deus! Eu caí do avião, véi. Igual ele, aquela hora. Que burro. Cadê ele, aliás? Gente, olha só. Esse aqui é a coisa mais engraçada do mundo, mano. Vou destruir o avião dele. Eu vou desenhar aqui uma outra espada, olha só. Vou fazer uma espada toda preta, mano. Quem sabe uma espada, sei lá, de void, tá ligado? Da hora. Aí eu vou desenhar, tipo, umas magias assim, saindo, ó. Vou fazer também umas partículas assim, ó. Pra parecer que ela é mágica. Espadona, ó. Espadona totalmente customizada. Boladona aqui, véi. Que que é isso, velho? Pera, como é que funciona esse... Eita! Que susto! Oxi! Nossa, eu ganhei os poderes muito OP, mano. Tá, pra me ajudar contra o dragão, eu acho que eu vou pedir também uma paradinha. Não sei se vocês vão reconhecer, ó. Mas é uma parada mais militar. Parece uma maçã, mas não é, tá? Não é uma maçã, prometo. Aí faz um pininho, é como se fosse uma granada, tá ligado? Pegar essa cor de novo, fazer o pincel e fazer aqui... É! Fazer aqui umas pinturinhas de militar. Aí, ó. Parece uma maçã, mano. Será que sai alguma coisa aqui? Será que eu ganhei uma maçã ou realmente que eu preciso, mano? Pera, dá pra usar? Cuidado, louco! Tira, larga, larga! Tu é louco! Não brinca com essas coisas, mano. Não, tu tá louco! Mano, que doideira! Tá, já deu, já deu, já deu! Nossa, eu tô com super poder agora, mano. Eu consigo derrotar os mobs muito rapidamente. Isso aqui vai ser muito útil contra o dragão. Inclusive, será que eu consigo desenhar o próprio portal do dragão, velho? Vai dar trabalho, mano. Mas eu quero que ele construa pra mim... Ah, já sei. Eu vou fazer de uma forma bem simplificada. Como se fosse os bloquinhos do portal, entendeu? Fazer os olhinhos, ó. Ah, mano, ficou bacana. Não, pintei errado ali um lado. E fazer aqui um pouquinho mais claro aquelas bolinhas que tem aqui no meio, ó. Pronto. Fiz aqui... Tá faltando dois olhos, mas eu fiz aqui dois portais do fim, mano. Será que vai funcionar? Vamos ver, velho. Faz isso pra nós aí, ô, Huggy Huggy. Ó, ó. Tá fazendo. Caraca, o Huggy sabe até fazer portal, mano. Tá, maluco. Tá, beleza. Vai acender o portal pra gente. Ih, vambora! Cadê? Como assim? Ah, tá de sacanagem, né, mano? Tá de sacanagem. Mano, e agora? Eu vou ter que ir pro Nether pra coletar esses recursos aqui? Ih, rapaz! Tu tá louco? Tu tá louco? Não! Não! Calma, calma, calma. Não! Que perigo. Nossa, destruiu o avião. Caraca. Beleza, só tem pó de blazer, mano. Mas eu preciso de pérola do fim. O que aconteceu? Quebrar isso aqui. Ih! Não, não distraiu o portal. Tá, é mais fácil eu tentar desenhar uma pérola, né, mano? Ó, vamos pegar aqui. Tá, não tá bem um círculo. Vou fazer um negócio mais detalhado aqui. Já da última vez ele reclamou, né? Aí, ó. Duas. Eu quero duas. Vamos ver, véi. É pérola do fim. Eu quero duas pérola. Aê, garotão. Da hora, mano. Agora eu só vou juntar aqui. Ih, véi. Tá preparado, mano? Deixa eu pegar meu avião. Quero muito ver como é que é voar de avião no The End, mano. Será que eu consigo voar dessa plataforma aqui já? Isso aqui é perigoso, né? Ah, mas voa, mano. Caraca. Caraca. Eu nunca imaginei que eu faria isso no Minecraft, véi. Que loucura. Tá. Só que eu não preciso do avião agora, né? Eu preciso pousar aqui. Então, pousar aqui. Nossa, eu tomei dano. Será que o dragão toma dano? Nossa. Tá, funciona. E dá pra destruir os cristais, mano. Caraca, velho. Isso é muito, muito irado. Calma. Lá eu acho que eu consigo jogar a granada. Não consigo, não. Meu Deus, o Hulk passou bem na hora. Beleza. Lá foi também. Acho que acabou, mano. Não, não acabou, não. Tem mais um lá em cima ainda. Pera, eu vou ter que pegar o avião. Nossa, meu avião ficou lá em cima. Vou pegar o seu emprestado, mano. Dá licença. Voa. Ah, tá sem gasolina. Calma, eu tenho pérola. Tenho pérola. Eu vou lá. Beleza. Muta no avião. E vambora, mano. Só falta aquele cristal lá, né? Ah, não. Tem dois ainda. Calma lá, então. Nossa. Uh, não consegui fazer meu LG. Mas falta só um cristal. Acho que acabou, mano. Agora é só eliminar o dragão. Ih, haha. Caramba, velho. Essa arma dá muito dano. Calma. Granada, granada, granada. Calma. Eu vou tentar usar agora a minha espada boladona, mano. Vamos ver. Ó. Ih, rapaz. Galera, último disparo. Mano, que loucura. Zeramos o Minecraft com o Hug nos ajudando. Esse é o cara da luva de pedreiro. O melhor do mundo. Receba. E tudo que eu desenhar, ele vai me dar. Primeiro eu tenho que desenhar o luva de pedreiro. E olha só. Tô fazendo aqui uma skinzinha. Acho que vai ficar bonito, Cadu. Não sei não, gente. Seus dots aí de desenho já são dos melhores. Calma, que eu tenho que fazer alterações. Esqueci do cabelo, que é o mais importante do luva de pedreiro, né? E a luva. Oh, você esqueceu da luva, do luva de pedreiro. Simplesmente o melhor do mundo. Receba. Olha o luva de pedreiro aqui, Cadu. E ó, geleiudo. Já tem aqui a bola pra ele já meter um golaço brabo. Oh, que isso? Luva de pedreiro. Cadu, deu. Receba. Mano, simplesmente o melhor do mundo. Tá aqui com a bola. Eu já vou começar a desenhar aqui. Cadu, eu vou fazer uma coisa que eu tenho certeza que você gosta muito, mano. Eu quero ver se você descobre o que que é. Eu não sei se eu sei fazer muito bem, tá? Desculpa, otakus, mas ó, eu vou fazer o Naruto, velho. Ah, terminei. Nossa, geleia. Geleia, isso aqui definitivamente não é o Naruto. Não? Tá, velho. Mas ó, deixa eu ver. Será que funciona? O luva de pedreiro deu o poder do Naruto pra gente, Cadu. Meu Deus, olha como que eu tô correndo. Agora a gente tem os poderes no Naruto, mas isso não é nada perto do suficiente. Luva de pedreiro, você consegue tudo o que eu quero mesmo? Entendi. Mas eu não posso só ficar desenhando coisas simples como correr igual o Naruto, né? Nós precisamos testar o máximo de itens especiais possível e usá-los pra derrotar o boss final. Mas nós não vamos fazer isso da forma comum. Você já vai entender. Eu vou desenhar aqui uma parada e você desenha outra, Cadu. Lucu, geleia, eu vou desenhar uma coisa aqui que vai ajudar bastante a gente. Eu vou fazer aqui, ó, uma espada, mano. Tipo um sabre de luz, velho. Eu quero um sabre de luz, mano. Eu vi o MrBeast com o sabre de luz no Twitter. Tá feito, receba. Simplesmente o melhor sabre de luz. Ih, que é isso? Meu Deus do céu, Cadu. Eu vou tentar usar isso aqui, velho. Como é que funciona? Meu Deus! Você ouviu isso? Ouvi, mas que que é isso, geleia? O que que você desenhou aí, irmão? Mano, eu desenhei um pack de bloco de diamante. Tá, enquanto o luva de pedreiro providencia, olha só isso aqui, mano. Eu vou atirar no seu desenho ali, ó. Eita, brilha. Deixa eu ver. Eu quero um, eu quero um, eu quero um, eu quero um. Tá maluco? Será que isso aqui dá dano? Vem cá, villager. Que isso? Nossa, que loucura. E aí, luva de pedreiro? Ó, ele conseguiu. Olha, ó, luva de pedreiro. Calma aí, calma aí. Eu quero mais igual a essa daqui, velho. Você quer uma espadinha dessa? Eu quero, mano. Boa sorte aí, Cadu. Será que o luva de pedreiro vai te dar uma espada? Ih, olha. Humilde, mano. Humilde, velho. Receba. Muito obrigado, luva. Ih, eu já recebo. Ah! Que isso? Eu sei que você ganhou um monte de diamante, Cadu. Pode me passar na metade aí, por favor. Obrigado, obrigado. Que isso? Tá lá tua mão já, velho. Eu vou transformar minhas madeiras numa crafting table e já vou ficar poderoso aqui, mano. Simplesmente o melhor do mundo. Receba. Receba. Luva de pedreiro, eu tô simplesmente o mais bonito do mundo. Não? Ah, até porque eu sou eu, né, luva? Porque eu sou eu, né? Não, também? Quem é? Ah, é você. Claro, claro. Melhor do mundo. Você tá bonito aqui, eu confesso. Mas aqui no meu desenho, cara, olha só a brincadeira aqui. Tá mais bonito ainda, hein? Que isso? Tá até mais forte no meu desenho, velho. Tem que fazer uma cade... Você não fez isso, Cadu! Você não fez isso! Volta aqui! Não, 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 não. Meu Deus, se machucou. Se machucou. Ah, eu vou te pegar. Volta aqui, Cadu. Eu não vou te perder. Eu vou ter que desenhar o totem da mortalidade. Ah! Cadu, você desenha as coisas normal, eu desenho os itens especiais. Eu vou fazer nada mais, nada menos do que um gancho, mano. Ah, Gelia, aproveitando que você vai fazer um gancho, eu vou fazer o dia aqui, porque eu morro de medo do escuro. E tá vindo mob também, né? Como que você vai fazer o dia? Eu fiz o solzão aqui, brabo. Eu terminei de desenhar os ganchos aqui, velho, e... Calma, calma, eu tenho que fazer mais alteração. Pera lá, eu quero dois. Eu quero dois, porque eu quero um pro Caduchinho também. Cadu, isso aqui não é o sol, mano. Como que ele vai botar de dia? Olha isso aqui, velho. Como assim? É um sol muito lindo. Cadu, isso aqui é o sol, mano. Ué, qual a diferença? Seu sol tava verde. É? Tava não, tava amarelo. Aqui são amarelos diferentes. Tá, e cadê o prêmio aí, o luva de pedreiro? Você não vai conseguir pra gente? Ih, ó. Tem até uma besta aqui, velho. Eu juro que eu não vi essa besta. O que que é isso? Ui, funcionou. Simplesmente o melhor do mundo. Receba, velho. Caraca. Que brabo, mano. Nossa, parece o Homem-Aranha. Ah! Sou Miranha. Eu sou Miranha. Tá, é Naruto e Miranha? Eu prefiro Naruto. Eu prefiro Miranha, eu nunca assisti anime. Cadu, não usa muito seu Grappin' Hulk, porque ele acaba. Ih, eu vi ele voando lá atrás. Ô, 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 cuidado. Eu tô com essa arminha aí, velho. Inclusive, o luva de pedreiro, eu tenho uma coisa que eu quero desenhar aqui pra ser muito legal. Ai! Botei fogo. Eu já tive a ideia do meu próximo desenho, velho. Eu não sei você, mas, Cadu, eu não quero que você veja. Então, eu vou desenhar desse lado do bloco aqui, ó. Tá bom, eu vou desenhar do outro lado do bloco, porque eu não quero que você veja e outra coisa. Inclusive, eu desenho mais feio de todos os tempos. Tá, eu vou fazer o meu aqui, bonitão. Ó, eu não sei fazer isso aqui, velho. É muito complicado pra mim. Vai lá, fazer. O luva de pedreiro tá de olho. Olha, eu acho que tá interessante. Eu já desenhei aqui. Luva de pedreiro, será que você consegue me providenciar isso? Hum, eu acho que não, hein? Ei, o que que é isso? Luva, você tá fazendo isso comigo? Ah, não. Ah, não, geléia. Que coincidência. Olha o meu desenho aqui. Ah, não. Tá de sacanagem. Eu vou terminar o vídeo assim agora. Eu sou o Cadu e você é o geléia, mano. O geléia sabe que você é legal, na moral. Olha só, Cadu, eu tô com vontade de dar uma minerada, mas antes eu vou pedir uma coisa que vai nos ajudar a minerar, velho. Eu vou desenhar um canhão, mano. É, o canhão ajudou, eu acho. E o que que foi isso? E eu aqui, ó. Suu. Meu Deus. Suu. Caraca, velho, o Cadu ficou muito rápido. Simplesmente o melhor canhão do mundo. Calma, falta coisa aí, luva de pedreiro. Falta coisa, tem que fazer aqui também. Ô, Lu, eu acho que isso aqui é um lápis aí, não sei não, hein? O desenho tá bem feio. Que lápis, mano? É um canhão. É um luva de um canhão? Eu tô fazendo aqui a TNT também, velho, que a gente precisa de TNT pra fazer um pack aqui agora. 64 TNT e dois canhão, velho. Dois X de canhão. Não, cara, o X de 64 vezes dois aqui, ó. Pronto. Temos aí um monte de desenho pra você interpretar. Dois packs de TNT e dois canhão. Tem um oi agora. Tem um oi? Ah, tá de sacanagem. Ah, é um oi fofinho, entendeu? Tipo assim, oi. Opa, opa. Obrigado, luva. Calma, agora afasta. Que isso? Você pode andar no canhão? Aparentemente sim. Ô, louco. Calma. Você vai me matar, Cadu. Tá de sacanagem. Geleia, você vai me matar. É que cadu, sim. Caramba, velho. Batalha. Batalha de cadu. Eu sou muito brabo. Calma, calma. Agora eu vou tentar minerar, Cadu. Presta atenção, ó. Amor. Jogou ali o canhão. Ô, louco. Funciona. A geleia queixa já... Ai, que ser o meu canhão. Destruiu? Como? Joguei TNT na nele mesmo. Caraca, velho. Eu tô tentando minerar aqui, mas é muito difícil minerar pra baixo. É mesmo. Eu tô tentando aqui, ó. É quase impossível. Ah, eu coloquei a TNT ao invés de jogar. Mas dá nada. Já cavei bastante. Tem como destruir o canhão? Quer destruir? Ô, louco. Que legal. Eu tenho um canhão agora. Ô, geleia. Eu tenho teste pra fazer aqui, mano. O que que foi? Será que se eu colocar a TNT e ativar com a plasma funciona? Uh. Eu vou testar também. Vou testar aqui, hein. 3, 2, 1 e vai. É, eu acho que não funcionou, geleia. Não funcionou? Por que que você não destruiu o seu canhão, cara? Peguei. Desculpa, não. Ah, já tá legal. Tá, olha só. Que isso? Tá chovendo mal de futebol. Corre, Gadu. Meu Deus. Que isso? Luba de pedreiro? Não, o cadu morreu. Não. Eu não posso morrer, velho. Eu não posso morrer, velho. Eu não posso morrer. Socorro. Socorro. Eu vou desenhar uma arma aqui pra me proteger. Um antimeteoro. Socorro. Luba de pedreiro. Me providencie isso aqui agora. Vem. Ó, é um teto. Eu quero só um teto. É um teto. Tenta entender como um teto. Eita. Calma, deixa eu colocar isso no chão. Eu não consigo pegar. Peguei. Será que funciona? Tá, eu desenhei que ia dar TV pro geleia. E agora... Parou, 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 cadu. Que da hora. Parou de chover. O Luba de Pedreiro realmente salva a gente de todos os problemas do mundo. Ele é realmente o melhor de todos. Eu tenho uma ideia, cadu. Olha só, eu quero ficar... Eu vou desenhar, eu quero ver se você entende. Fazer aqui esse bichinho. Ah, moleque. Será que dá pra entender isso aqui, cadu? Acho que não, geleia. Ai, velho. Acho que o Luba entendeu, né? Eu quero ficar pequenininho, mano. É só isso mesmo que eu quero pra hoje. Ih, fica um pequen... Ai, o Luba de Pedreiro tá gigante, cadu. Aí, olha só, cadu. Ih, você voltou a ser cadu, eu voltei a ser geleia. Mano, a gente tá numa cidade pequenininha, velho. Que fofura. Ih, você consegue entrar nas casas? Não dá pra entrar, mano. Que legal. E a árvore tem olhinho, olha isso aqui. É sério? Deixa eu ver. Aqui, ó. Ai, que bonitinho, mano. E o Luba de Pedreiro tá enorme. Eita lasqueira. Pera, cadu. Eu vou jogar um item aqui. Ah, tá dentro da cidade, não dá de ver. Calma, vamos mais pra fora aqui, ó. Vamos pra fora da cidade. Mano, será que eu vou fazer uma coisa sendo pequeno? Será que é legal ou é inútil? Ah, acho que é inútil. Ah, velho. Vou usar o gancho. Nossa! Que dan... Meu Deus, eu morri. Boa, gênio. Eu vou tentar de novo. Espero que eu não morra. Calmou? Caraca, calma. Ah, é só mirar pra baixo que você faz MLG. Que legal, velho. Mas eu quero ficar grande de novo. Hoje é leia. Ó, Luva. Eu vou desenhar uma coisa aqui que eu sempre desenho, que é muito útil, mano. Eu quero maçã dourada encantada. Aí, ó. Você tem quatro vezes dois aqui, ó. Quero um pack pra cada. Ô, coisa linda. Ô, coisa bonita. Obrigado. Sai, cadu! Obrigado. Calma, calma, calma. Tá pegando o outro. Não consegue subir aí? É burrão? Burrão? Parece o... Luva de pedreiro. Não, Luva de pedreiro não é burro. Bate nele, Luva de pedreiro. Não, não, não. Desculpa, desculpa, desculpa. Não, relaxa. O Luva de pedreiro não vai te matar, velho. Ele é humilde. Eita! Lixo? Pera. Cadu, eu acho que... Eu vou juntar esse lixo. Desenha uma lixeira aí pra nós, que eu vou juntando esse lixo aqui, velho. A gente vai jogar tudo no lixo e fazer a reciclagem bonitona, ó. Caraca, tá cheio de detergente, iogurte. Meu amigo, mas vamos juntar esses lixos logo pra fazer a limpeza. O Mr. Beast nos ensinou que a gente tem... Ah, que isso? Tem um afogado aqui, velho. Sai pra lá. E se for comigo do meu afogado? Oh, louco! Essa arma tem um poder muito tirado. Qual? Matar. Ah! Mano, nossa, tartaruga! Sai, tartaruga! Ó, já desenhei aqui a nossa lixeirinha, mano. Lixeirinha, velho? Olha! Opa! Coloca no... Ih, rapaz, eu vou jogar lixo no lixo. Ih, dá XP! Nossa, Cadu, bota lixo no lixo aí. É XP, velho! Que legal! Oh, velho, que massa! Dá licença. Ó, louco, eu tô cheio de plástico! É reciclagem! Que irado! Plástico? Mas onde que você tá sendo plástico? Então, tá... Eu tô ganhando plástico por reciclar, mano. E esse plástico é umas barrinhas. Deixa eu fazer o seguinte. Eu vou pegar o bote de carvalho e vou juntar lixo de barco agora, mano. Tô nem aí. O pai é lixeiro. Não é lixeiro. Como é que fala? É catador. Não é catador, é... Eu não sei, velho. O pai é ajudante da natureza agora. Eu vou transformar todos os meus plásticos em barra. Plástico? Essa fica meia nova, geléia. E eu tenho um peitoral de plástico, Cadu. Tá maluco? Não, não, não. Isso é impossível. Toma aí um pouquinho de barra de plástico pra você também. Pra fazer as suas brincadeiras. Oh, tem mais um pack de lixo aqui. Eu vou ficar... Vou ficar full plástico. Vou ficar rico de lixo. Full plástico estamos, Cadu. Tô bonito. Tô mais bonito que você que tá de diamante aí, velho. Eu prefiro plástico. Ah, calma aí, que agora, ó... Mas também tá bonitão. Ah, que isso. Calma, eu vou jogar os diamantes no lixo, né? Ih, acho que não tem como. Não dá? Não dá nada, mas... Ah, eu tô jogando tudo aqui do jeito padrão mesmo. E... Calma. Não, joga ali de volta, Cadu. Joga ali de volta que eu vou fazer uma brincadeira aqui, velho. Nossa, velho. Não, a gente iludiu? Tá de sacanagem, é netherite esse negócio agora? Ih, deu com a minha meia fraca, geléia. Não! Agora foi. Agora foi. Que isso. Será que o barco morre? Eu não sei, geléia, mas eu morro. Você passou na frente, velho, burrão. Meu Deus do céu. Tá gente crocodilo nessa ilha, Cadu. Come maçã, come maçã. Come maçã. Meu Deus, eu tô morrendo. Come maçã e sobe. Come maçã e sobe que a gente tem que pensar em uma forma. Tem que pensar em alguma coisa, Cadu. Tá todo mundo contrapalhado comigo. A armadura de páscoa não tomou assim, geléia. Cuidado! Cuidado, Cadu. Sobe aqui. Eu tô subindo, eu tô subindo, eu tô subindo. Ai. Boa, 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 boa. Tá, o luva de pedreiro não é atacado pelos crocodilos, cara. Não, não mata os crocodilos. Que isso? Caraca. Cadu, vou desenhar uma coisa que você nunca viu no Minecraft, mano. Meter uns amarelo aqui, ó. E o Cadu vai ficar impressionado. Cadu não vai esperar o que eu tô desenhando, velho. É, se você desenha bonito dessa vez, talvez eu entenda. Tá de sacanagem, né? O cara é o melhor desenhante do mundo aqui, velho. Ih, luva de pedreiro, tá roubando teu bordão, hein? Não, o luva de pedreiro é o melhor. Tá feito, luva de pedreiro. Será que você consegue a brincadeira aí pra nós? Ih, eu tô vendo. Ah, tá de sacanagem, né, luva? Não! Eu tô sem maçã! Calma! Calma, peguei pra gente, peguei pra gente aqui, ó. Brá, 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 brá. Mas cabe nós dois? Meu Deus, ele é muito rápido. Ele é muito rápido. Calma, não, 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 não. Ah! Cuidado, Cadu! O submarino dá muito dano. O submarino não, os crocodilos. Eles tão muito rápidos, geleia. Meu Deus, velho. Pera, como é que foge desses bichos? Eles mergulham? Eles não mergulham, né? Não mergulham. Relaxa, confia. Só comer maçã dourada embaixo d'água que eles não mergulham. Olha o Cadu, velho. Que da hora. O luva nos ajudou. Pera, isso aqui tem um barril. Será que dá pra guardar item aqui dentro? Nossa! Eu vou guardar uns negócios aqui, ó. Dá pra guardar item dentro do submarino, velho. Será que os crocodilos ainda tão bravos comigo? Acho que não. Eu tô subindo, tô subindo, tô subindo. Escapei. Escapei dos crocodilos. Vambora, receba! Eu só quero ver o submarino. Recuperei. Eu não sei vocês, mas o meu sonho desde que eu comecei esse vídeo... Ah! Não é morrer! Com a mojica do... Pelo amor de Deus. Ah, eu vou usar aqui esse coisinha pra... Ai! Eu tô tentando, eu tô tentando. Ah! Você veio pro mesmo? Calma, eu tenho... Eu tenho uma crossbow. Eu já sei, eu vou desenhar um arco e flecha. Cadê a cruva de pedreiro aqui? Cruva de pedreiro. Na verdade, tu me dê melhor. Eu vou desenhar uma explosão. E aí, eu quero que exploda todos os cristais do fim, velho. Cadu, eu terminei de desenhar, mas tá no meio dos bafos aqui, velho. Será que a cruva consegue enxergar? Cadê? E explodiu tudo, mano! Que isso? Tá, Cadu, funcionou. A gente não tem mais cristais. Calma, a gente precisa matar esses bichos aqui tudo. Sai! Mano, eu tenho mais uma ideia. Eu sempre quis esse item no Minecraft. Não tem nada a ver com a batalha do dragão aqui, tá? Depois a gente tenta matar ele aí. Mas eu vou... Eu vou fazer, tipo, um pistão. Só que ao invés de ser um pistão que vai pra só um lado, eu quero um pistão que vai pra cima, pra lado, pra tudo, mano. Pra todos os lados. Será que o luva de pedreiro consegue? Ele consegue, mano. Ah, ele consegue sempre junto de tudo. Ele é o maior do mundo. Simplesmente, o luva de pedreiro. Receba! Muito bom, velho. Mano, que negócio sensacional. Agora, Cadu, tá na hora da gente matar essa criatura aqui que tá atazanando a nossa vida. Nossa, é que essa espada aqui vai ser bem mais fácil, mas eu também dei melhor, geleia. Tá bom, vai matando aí, que eu vou matando aqui, ó. Ah, é o seguinte. Eu vou desenhar aqui. O que você tá desenhando, velho? Beleza, geleia, terminei aqui e... Eu tô simplesmente assassinando o dragão aqui, velho. Não com... Tá, o luva de pedreiro, olha isso aqui, ó. Eu vou tacar laser nele. Vou tacar laser nele. Uh, quase acertei. Vamos, que isso? Cadê o dragão? Ué, desapareceu. Fim. Esse é o pica-pau e todo item que eu desenhar na vida real, ele vai me dar no Minecraft. Tá, primeiro de tudo, eu preciso desenhar alguém pra me ajudar aqui, né? E eu não quero ficar ganhando itens do além. Então, a ideia que eu tive é a seguinte. Ó, eu vou desenhar aqui um personagem. Eu acho que vocês conhecem. Ó, eu vou começar fazendo uns traços aqui. Vocês tentem adivinhar quem eu tô tentando fazer. Aí, eu vou fazer aqui o cabelinho dele, ó. Hi, 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 hi. E um zoião aqui. Agora, eu vou fazer o bico dele, que eu acho que é amarelo, né? Não é um desenho muito profissional, tá? Igual a última vez que eu fiz isso aqui. Calma, ele é azul, né? Azul com a barriga branca. Vamos lá, fazer aqui. Pintar de azul. Hi, hi. Ô, pintura mais feia. E a cabeça dele é vermelha, né? Aí, ô, mano. Hi, hi, hi. Agora, é só esperar que a qualquer momento ele deve aparecer aqui pra gente comer. Opa! Aqui, olha só. Ih, mas tá meio diferente, né? Não tá? Cadê o cabelinho dele aqui em cima, mano? Você é o pica-pau de verdade? Ih, rapaz. Sei não, mano. Ó, então hoje você que vai ganhar, vai me dar os itens que eu desenhar. Não é o Huggy Hug. Tá bom. Porque eu já tô assustado que o Huggy Hug tá me assustando um monte aí. E agora você vai me ajudar. Inclusive, eu quero pegar madeira com item já que você vai me dar. Então, posso desenhar o item aqui? Tá bom, tá bom. Tá, eu vou desenhar aqui, ó. Vou tirar o pica-pau, calma lá. Inverter a folha. E eu vou fazer uma parada diferente que não tem no Minecraft, ó. Fazer meio que um machado aqui. Ih, eu vou pegar um roxo meio escuro, assim. Não é muito roxo, mas é meio roxo, sabe? Pra representar meio que um encantamento, digamos assim. Eu vou fazer aqui, ó. Como se fosse um... Ih, quebrou a ponta. Calma lá. Vamos apontar o lápis, véi. Ih! Aqui, ó. Aí eu vou desenhar meio que um machadão aqui. Como se fosse um machado com duas pontas, sabe? Será que eu vou conseguir esse item? Vamos ver, ó. Ah, qual foi? Tá quebrando tudo o meu lápis, véi. Comprei um lápis pior que existia. Tentar de preto mesmo. Fazer como se fosse só em volta, que tivesse encantado, véi. Se quebrar, o lápis preto ferrou, mano. Ó lá, ó. Pica-pau. Esse é meu desenho, ó. Machadão. Será que eu tenho direito? E aí, pica-pau. Gostou do meu desenho? Tenho direito ao machadão, então? Opa! Cadê, então? Me dá, me dá, me dá. Ih! Uh! Coisa linda! Ah! Mano! É um machado de batalha de netherite, véi. Nossa Senhora! Caraca, ele é muito, muito OP. Beleza, bora coletar o máximo de madeira aqui. Enquanto isso, já comenta aí embaixo quais itens que vocês desenhariam se você tivesse essa possibilidade de jogar com o pica-pau dos desenhos aí, mano. E qual personagem também você desenharia, né? Eu aqui com o machado do pica-pau já consegui 32 madeiras, mano. Tá maluco? Ih, rapaz! O pica-pau voa igual de verdade. Ó, deixa eu pegar aqui agora as tábuas, transformar em crafting table e começar a minha jogatina. Eu quero tentar derrotar o dragão. Eu não sei se eu vou conseguir. Pera, o que é esse minério aqui, mano? Tem um minério diferente? Que loucura, eu nunca vi isso. Eu queria testar esse machado em algum mob, mas acho que não tem nenhum mob aqui. É, tem umas galinhas, mas a galinha, qualquer machado vai matar ela instantâneo, né? Ó, nasceu um pintinho. Acho que isso significa que eu tenho que desenhar mais alguma coisa. Então eu vou desenhar mais um item aqui, pera aí. Vou tentar fazer um gancho, mano. Olha só. Fazer aqui. Vamos ver se o pica-pau vai providenciar esse aqui pra gente, né? Fazer tipo um gancho aqui, como se fosse um negócio de pirata, sabe? Ô, louco, mano. Agora eu só vou dar uma corzinha pra ele pra ficar bonitinho. O pica-pau tá ali esperando, ó, mano. Só esperando pra ver o que eu vou desenhar, velho. Tá de preto aqui, um pouquinho cinzinha aqui, ó, a parte do gancho. Vamos ver o que vai nos providenciar, velho. Tá aí, ó. Deixa eu mostrar pra câmera ali. Ó, pica-pau. Tá aqui meu gancho, ó. Agora é só esperar o pica-pauzinho dropar aqui o negócio, velho. Uh! Ih, rapaz. Mas esse gancho aqui é diferente, velho. Não é um gancho de pirata? Como é que ele funciona? Deixa eu ver. Ô, louco! Que isso, velho! Calma. É tipo... Mano! Que loucura, pica-pau! Nossa! Que da hora! Ó, valeu por esse item, de verdade. Ele é muito, muito OP. Calma, eu posso andar super rápido, ó. Como é que eu... Deixa eu atirar num mob pra ver o que acontece. Ah, ele só atravessa. Legal, legal. Tá, como tá escurecendo, eu já vou aproveitar e entrar aqui numa caverna. E fazer uma ferramentinha básica pra eu começar a pegar pedra e tal, né? Que eu vou pedir só uns itens diferenciados aqui pro pica-pau hoje, mano. Eu não vou ficar pedindo coisa normal, não. Tipo, esse machadão aqui, velho. Inclusive, eu vou poder testar ele agora nos mobs, né? Ele é forte o machadão ou pica-pau? Ah, legal, legal. Posso testar em você? Tô brincando, mano. Eu não faria isso com você. Deixa eu ver, ó. Aqui tem uns Creepers nos esqueletos. Vamos ver. Ai, meu Deus. Deixa eu ver. Mano! Que isso, velho? Ô, louco, dropou até a cabeça do esqueleto. Que doideira, mano. Nossa! Tá, eu vou aproveitar que tem umas oveias aqui e vou tentar fazer uma cama pra poder ficar de dia. Isso aqui mata... Ah, quase morri. Calma, aranha. Ah, ali tem porquinho. Não, mas eu vou esperar ficar de dia, que aí eu vou desenhar alguma coisa pra comer, mano. Não quero ficar comendo qualquer coisa aí, não. Qual foi, Creeper? Ui! Nossa, esse machado demora muito pra recarregar. Tá, mas beleza. Eu vou... Eu não encontrei mais ovelha. Eu vou pra caverna e vou tentar desenhar alguma comida rápido, porque eu tô morrendo da fome, velho. Eu só vou fazer aqui uma ferramentinha melhor, ó. Pronto. Agora... Eu tenho o machado. Fazer uma pazinha. E a fornalha que a gente vai precisar daqui a pouquinho. Agora deixa eu quebrar isso aqui. E agora eu preciso de um pouquinho de carvão. É bem tranquilo conseguir carvão. Eu só vou queimar esses troncos aqui na fornalha e eles vão virar carvão pra gente, ó. Perfeito. E já ilumina aqui também. Vem cá, Picapau. Entra aqui dentro que tá perigoso ali fora, mano. Eu sei que você é todo... Você gosta dos desafios aí, mas eu vou desenhar mais uma coisinha aqui. Agora eu vou desenhar uma comida. Eu quero comer uma coisa diferenciada. Eu tô meio que... Tô portando hoje, já que eu posso só desenhar e aparece. Eu vou desenhar aqui... Hum... Sabe aqueles tacos? Que é tipo... Não sei. Uma comida que eu acho que é mexicana. Ó. Tô com gosto. É tipo um pastel. O formato dele aqui, ó. Só que não vai ser um pastel normal. Hoje vai ser tipo aqueles vídeos do Mr. Beast, sabe? É comendo não sei o que lá de ouro. Pizza de ouro. Sorvete de ouro. Mas vamos comer? Taco de ouro, mano. Vou desenhar aqui então. Só que eu não quero só um. Não vai saciar a minha fome. Então eu vou fazer aqui, ó. 64 aqui do ladinho. Pra eu poder ficar sem fome pro resto do vídeo. Ih! Até acabou a luz ali, mano. Tá? Antes de mostrar aqui, deixa eu iluminar. Pro pica-pau não ficar sem enxergar nada. Beleza. Tá melhor assim? Aqui, ó. Parece um pastel. Eu sei. Mas é taco de ouro, mano. Prometo. 64 tacos de ouro. Uh! Olha só! Caraca, velho! Deixa eu comer isso aqui. Nossa! Ele dá regeneração e absorção. É isso, mano. É isso, velho. Valeuzão, pica-pau. Mano, dá vontade de ficar só desenhando aqui. Desenhando eu consigo de tudo. Mas não é só de desenho que vive a vida, não, mano. Ó, agora que eu tenho um machadão AP, eu posso vir aqui, eliminar a aranhinha. E eu preciso de uma caverna pra encontrar alguns minérios. Deixa eu eliminar esse esqueleto. É muito legal usar esse machado. Uh! Errou! Errou! Mano, por que que tá todo mundo dropando a cabeça? Será que isso aqui dropa também? Não! Só os esqueletos tão dropando. Que loucura, bicho! Vamos ver, ó. Vem cá, zumbizão. É, mano. Será que o pica-pau dropa a cabeça? Vamos testar. Não, tô brincando. Ih, foi embora o pica-pau. Ah, aqui tem uma ovelha, ó. Ô, pica-pau, tu acha que eu devo pular lá ou não, mano? Ih, mas eu não tenho... Não tenho nem como sobreviver, velho. Calma, deixa eu ver. Ih, rapaz, o pica-pau não... Pica-pau voa, né? Pra você é fácil. Caramba, eu preciso achar uma forma. Já sei, ó. Eu vou descer igual o pica-pau desceu, mano. Só que eu vou fazer da forma que um ser humano... Não muito ser humano, né? Eu sou uma geleia, mas... Uma forma que eu consiga sobreviver, ó. Aí, botei as aguinhas lá. GG, mano. Ih, ganha até um semente de pipoca aqui, ó. Nossa, eu poderia ter usado o meu gancho, né? Esqueci totalmente dele. Ô, louco, bicho. Caraca, isso é muito legal, mano. Que doideira. Nossa, eu quase morri. Calma, deixa eu comer meus tacos aqui, senão eu vou morrer. Ó, vou aproveitar pra coletar um pouco de ferro agora. Os ferros vão me ajudar a conseguir ferramentas melhores, né? Então, bora dar a picaretada aqui mesmo. Vou fechar isso aqui pra não ficar dropando água em cima de mim. E bora pegar esses ferrinhos, mano. Agora é só botar e esquentar aqui, ó. Perfeito. Mano, como é que eu faço pra usar esse gancho pra me ajudar a descer? Deve ter alguma forma, né? Ih, tá vindo o zumbizola ali, véi. Mal espera ele que eu tenho um machadão de guerra de netherite. Ó lá. Ih, morreu. Já foi, irmãozinho. Ô, o que que é isso? Tem um minério diferenciado aqui. Carvãozinho também sempre útil, né? O que que tá olhando? Quer que eu desenhe mais coisa? Hum... Tá, eu vou desenhar uma coisa... Pera, só deixo... Que minério é esse, véi? Que loucura, potaxe. Sei lá o que é isso. Eu vou dar o fora daqui, mano. Vai que esses negócios explode. Ó, como é que eu... Como é que eu subo lá? Vou usar meu gancho. O pica-pau tenha. Deixa eu ir ali, conversar com ele. Fala, pica-pau. Mano, você tem tudo. Você consegue tudo. Duvido. Eu vou desenhar um item agora que você não vai ter, mano. Vamos lá, gente. Agora eu vou desenhar um negócio que... Eu nunca vi no Minecraft, nem na vida real, tá? Ó, mas eu sei que existe. Vê se você já sabe o que que é, mano. Tenta adivinhar aí nos comentários. Pinturinha básica aqui, né? Nada muito Leonardo da Vinci. Que é pra não ficar muito desagradável aqui pras pessoas que não sabem desenhar, né? Tô brincando. É porque eu não sei desenhar mesmo. Ó, vou puxar aqui também a pinturinha pro outro lado. Meio que um negócio aqui, ó, pra representar o que que ele é. Dá pra entender? Eu acho que dá, mano. Vou mostrar pro pica-pau ali. Ó, pica-pau. Tá entendendo ou quer que eu explique? Entendeu? Ô, louco. Fácil assim? Quero ver então, mano. Quero ver se é o bonzão aí, pica-pau. Ih, não é que ele acertou mesmo? Pera, tem que ver se é aí mesmo, mano. Porque parece uma banana. Mano, ele acertou, velho. Lazarento. Haha, moleque. Boomeranguezinho de netherite, velho. Que doideira. Juro que eu não imaginava que teria isso dentro do Minecraft, né? Pelo menos no Minecraft normal que a gente joga aí todo dia, não tem, né, galera? Mas o pica-pau faz tudo aí, ó. É, agora que eu já tô com esses itens aqui, eu vou aproveitar pra sair com o meu gancho, ó. Será que eu consigo acertar ele lá? Tá, acertei ali. Calma. Acertei lá. Calma. Não! Nossa senhora. Ai, meu Deus. Boa, saí, mano. Caraca. Ih, o pica-pau já já tá aqui, velho. O cara sai voando aí, coisa mais fácil do mundo, né? Ô, o mais louco é que esses tacos aqui, eles generam muita fome. E você quase nem sente fome. Mas beleza, eu fiz aqui algumas armadurinhas e tal, e agora eu tô com vontade de procurar uma vila. Eu acho que o pica-pau não consegue isso, fazer aparecer uma vila se eu quiser. Mas tem uma coisa que ele consegue e eu tenho certeza. E eu já vou desenhar isso pra vocês, só deixa eu deixar organizado aqui. Eu vou mostrar mais ou menos o que eu quero fazer, ó. Eu vou fazer um pilarzinho. Depois você sobe aqui, pica-pau. Você vem voando mesmo que você é poderoso. Vamos lá. Tá feito, mano. Eu subi mais de 40 blocos aqui. Pode subir aqui, pica-pau. Fica aqui em cima. Daqui a pouquinho eu vou me jogar daqui pra você entender, velho. Mas não vai ser sem nada aqui, não. E eu não vou usar balde d'água pra fazer MLG, não. Você sabe mais ou menos o que eu vou fazer? Ih, rapaz, não sabe. Mas você já vai entender quando você ver meu desenho. Eu vou desenhar agora nada mais, nada menos do que umas asas elytra, ó. Deixa eu fazer aqui. Fazer como se elas estivessem abertas. Só que eu não quero fazer umas asas normais. Vou fazer umas asas cheias de detalhes, mano. Então, fazer aqui uns buraquinhos assim, ó. E vou pegar aqui umas das cores do arco-íris e vou fazer meio que misturando as cores aqui, ó. Vermelho na pontinha. Aí um pouquinho de laranja. Inclusive, mano, já que estamos nessa pegada de desenhos, eu amo quando vocês mandam seus desenhos pra mim lá pelo Instagram ou pelo Twitter. É muito legal ficar vendo os desenhos de vocês. Sempre que dá, eu reposto alguns lá. E... É legal mesmo, gente. Independente se você desenha bem, se você desenha... Não existe desenho feito. Existe pessoa que não é profissional. Mas não tem problema, mano. Eu não sou profissional em desenhar. Vocês estão vendo, né? Eu não precisava ter falado. Tá aqui, ó. Fiz umas asinhas todas coloridas. Agora eu preciso mostrar ela aqui pro pica-pau, ó. Tá vendo aí? Beleza. Então, pica-pau, viu? Vocês viram? Agora eu quero minha asa, mano. Eita, lasqueira. Equipável, beleza. Ih! Nossa senhora, velho! Mano, agora eu posso cair daqui sem ter problema? É tipo uma elytra. Deixa eu ver, mano. Vamos ver. Nossa, ela é muito rápida! Ô, louco! Tá, estamos quase caindo. Ih! Pera aí, gente. Ela não cai. Olha isso! Nossa, velho! A asa não cai. Você consegue voar infinitamente. Mano, que da hora. Eu tô voando mais rápido que o pica-pau. Olha ele lá, velho. Tá difícil de me acompanhar aí, mano. Que doideira, bicho. Mano, o que que eu peço agora? Vamos procurar uma vila então, né? Ó, já sei. Vamos parar ali em cima, pica-pau, em cima do pilar que a gente começou? Seguinte, pica-pau. Eu quero encontrar uma vila. Você gosta de viajar bastante aí pra deixar seus ninhos nos lugares? Onde é que você acha que tem uma vila, mano? Pra lá, pra lá, pra lá. Pra lá? Hum, então tá, mano. Eu vou seguir nessa direção, já que você tá falando, né? Ih, vambora, mano. Com essa asinha aqui não tem problema. Se tiver errado também, vou pro outro lado, não dá nada. Ô, tem um navio nofragado aqui. Mas não, eu quero uma vila, mano. Quero ver se o pica-pau tava certo nessa história de ter vila pra essa direção aqui. Nossa! Tem a vila e tem um templo do deserto aqui. Ô, louco. Mas aí o pica-pau tá bem mesmo, hein? Mano, eu vou explorar esse templo aqui pra ver se tem alguma coisa interessante. Inclusive... Olha que legal, velho. Boomerang vai e quando ele volta ele acerta os bichos aqui. Nossa, ele tá batendo em todas as paredes. Caraca, velho. Calma, deixa eu usar aqui meu machadola. Beleza. E, mano, agora eu vou quebrar isso aqui. Quebrar aquela placa de pressão lá também. Ah, eu acho que não vai quebrar, né? Cuidado, porque a paca lá explode. Calma, eu tenho tocha. Eu sei que eu consigo fazer tocha. Então, vamos pegar a tocha aqui. Beleza. Agora, vamos ver o que que tem aqui, ó. Perfuração 3, legal. Pólvora. Diamante! É, eu não sei se eu vou precisar de tanto diamante agora, né? Já que eu tenho essas ferramentas aqui. Pô! Tinha 4 diamantes aqui dentro. E tem as TNTs aqui embaixo ainda, ó. Você sabia, Pikapok, que tem TNT aqui embaixo? Não sabia? É, mano, tem que tomar cuidado, velho. Esses templos aqui são perigosos. Agora, bora aproveitar pra sair voando aqui, né? Ah, mano, que da hora! Eu posso literalmente sair voando do além, mano. Ó. Como é que voa? Calma. Ai! Ai, eu só quero sair. Aê, moleque. Perfeito. Mano, essa asinha é muito OP, velho. Vamos ali pra vila agora, que eu quero ver se tem coisa interessante aqui, ó. Bom, geralmente na vila a gente pegaria comida, né? Mas eu tenho taco de ouro. Tem iron golem aqui também, mas eu tenho bastante ferro. Pikapau tá bem, mano. Ó, eu vou fazer aqui uma picareta de diamante. Só pra eu ter, né? Porque sabe como é. Eu tô cheio dos itens OP, mas não tenho nenhuma picareta da hora. Então, tá tranquilo. Agora, eu acho que já dá pra tentar ir pro Nether. Porque lá no Nether eu ia conseguir as paradinhas pra ir pro The End, né? Então... Bom, eu vou sair voando com a minha asinha e procurar um rio de lava. Será que tem rio de lava por aqui? É muito louco que ele modifica a câmera, parece, pra andar com essas asas. É bem da hora. Vamos fazer aqui agora o portalzinho do Nether. Tá, agora eu vou precisar de um isqueiro pra acender isso aqui, mano. Deixa eu ver se eu tenho o suficiente. Opa! Que isso! Pikapau já acendeu aqui o negócio. Eu só não vou entrar ainda, porque eu quero desenhar um escudo, mano. Eu preciso de um escudo mais OP pra poder sobreviver lá no Nether, né? Então, eu vou fazer aqui um escudo que pode ser tipo um escudo de Netherite, ó. Escudo diferenciado, mano. Não vai ser o escudo normal do Minecraft. Parece um emblema de time de futebol, né? Mas não é. Aqui vai ter meio calcinha pra segurar ele, ó. Parece uma xícara agora, véi. Vou fazer aqui uma pinturinha pra ser meio que Netherite, ó. E pintar de roxo. E o roxo tá bichado. Vou pintar de azul, então, que é o que tem pra hoje, mano. Tá feito o meu escudo ali aqui. Agora aproveita e já me consegue ele. Opa! Coisa linda. Já vou até coisar esse fora aqui. Que isso, véi? Olha o escudola que o Pikapau me deu, mano. Esse aqui é poderoso, né? Que isso? Esse machado tem algum poder diferente? Vocês tão vendo que ele tá meio que aclicando assim? Eu não sabia disso. O que acontece? Vamos lá. Ô, louco! Cês viram? Calma. Nossa, véi! O machado, ele arremessa os itens. Calma, será que ele faz isso com os mobs? Vem cá, aranha. Não, vou fazer com o esqueleto aqui, véi. Nossa! Nossa, causa dano! Que da hora! Tá, mas enfim. Eu não preciso disso agora. Eu vou entrar aqui no portal. E é hora de sobreviver ao Nether. Vambora, mano. Ó, aqui já tem um bastião. Aqui já tem a fortaleza. Na fortaleza. Caramba, a gente nasceu do lado do bastião e da fortaleza, mano. Tive muita sorte agora. Tá, tem um pouquinho de ouro aqui já pra trocar com os piglins. E eu preciso de blaze. Já tô escutando ele aqui, ó. Nossa! Calma. Calma, não posso morrer. Aí, acertei. Pera, será que eu consigo usar esse poder aqui? Mano, esse poder de arremessar os itens é muito louco. Vamos entrar aqui agora e tentar conseguir esses blazes. Ó! Mano, tem um ghast no meio do nada aqui. Ó, o pica-pau já tinha achado aqui o spawnerzinho de blaze. Calma lá. Aê! Consegui nossa primeira varinha. Só preciso de mais algumas, né? O que acontece se eu fizer isso aqui aqui? Ô, louco! Que isso? Aí, ó. Derrotou mais um blazezinho. Ó, já vou dar aqui os ourinhos pra ele. Boa, agora é só trocar minhas... Me dar as pérolas aí, véi. Opa, já veio pérola, véi. Tinha até escorado na cadeira aqui pra esperar, mas já veio quatro. Tá bom. Enquanto eu estou trocando esses itens aí, eu vou desenhar mais uma coisinha aqui. Eu tô precisando de um arco, mano. Então, eu vou fazer aqui, ó. Mole, mole, ó. Pá! Simples e bonito. Beleza? Fazer como se fosse um arco e flecha. Fazer aqui e pintar aqui no meio, ó. Esse foi o mais fácil de todos. Olha que coisa linda, pica-pau. Arco e flecha, mano. Será que você me arruma? Ih, já tá aqui, ó. Nossa! Vamos! Calma, deixa eu ver o que esses bichos trocaram aqui. Ah, eles estão trocando ainda. Meu Deus, esses bichos estão me atirando já, véi. Eita, pica-pau, pegou, foi tudo os itens, mano. Nossa, agora ferrou minhas pérolas. Calma, você pegou as pérolas aí, pica-pau? Dropa aqui, deixa eu matar esses bichos aqui, véi. Nossa! Aê, tá aí, mano. Susto, véi. Achei que você tinha roubado minhas pérolas já. 14 pérolas, beleza. Já vou transformar tudo aqui em olho do fim, ó. E as obsidians dele, tu também pegou? Ah, tá, dropa aí então. Valeu, perfeito. Agora eu vou montar o portalzinho aqui, ó. Arma lá, papum. Acende de novo aí pra gente. Vambora. Tá de noite, mano. Eu vou aproveitar que tá de noite pra sair voando. Eu gosto de sobrevoar o mundo à noite. E é só em busca da nossa stronghold agora, mano. Com essa asinha aqui não tem nada melhor do que sair voando. Tá, maluco? Tá, eu já tô voando há um bom tempo aqui. Eu vou parar. Ih, tá, tá escuridão. Nossa, véi, tá cheio de estrutura aqui embaixo. Vou jogar mais uma aqui pra ver. Foi pra lá, ó. Jogou mais um, foi pra lá. Ai, toma cuidado com os bichos aqui. Socorro. Calma, acho que eu posso usar meu... Mano, esse arco é muito louco. Ó, bora jogar aqui no The End. Só que antes de entrar no The End, eu vou precisar de uma proteção. Então, eu vou fazer o seguinte. Primeiro deixa eu eliminar aqui esse Endermite. E... Bom, eu vou desenhar aqui uma armadurinha, mano. Fazer assim, ó. Beleza? Aí eu faço peitoral. Aí eu vou fazer aqui a calça e a botinha, mano. Só que eu não sei alguma especificidade. Então eu só vou fazer uma interrogação em cada parte aqui, ó. Pra parecer que é uma armadura aleatória. É uma armadura de Lucky Block, beleza? Vou mostrar aqui, ó, pica-pau. Armadurinha da sua escolha, véi. Aleatoriamente. Hum, vamos ver o que ele vai nos previdenciar aqui. Vou até esvaziar meu inventário, ó. Tirar minha armadura aqui. Ih, quase tirei minhas asas sem querer, véi. Uh, tá. Olha. Calças. Feitoral. Pedregulho. Ah, um capacete. Legal, mano. Nossa, olha essa armadura. Que doideira, bicho. O que eu pudesse usar? Ah, o machado. Vamos entrar. Entrei aqui. Tô no The End. Pronto. Vamos chegar aqui nos cristais, ó. Ih, dá-lhe, mano. É muito estranho sobrevoar tudo aqui sem ter o foguetinho, mano. Ih, mas pera. Eu não caio. Eu não tô mudando de queda. Além de tudo, ela faz o... Eu não cair, mano. Que da hora. Agora é só dá-lhe flechada no dragão. Ih, tá quase. Tá quase. Vou derrotar o machado. Vou tentar. Foi. Uh, não. Nossa Senhora, eu quase morri. Foi. Aê, mano. Derrotamos o dragão. Esse é o Pennywise. E tudo que eu desenhar, ele vai me dar. Então, vamos vir aqui. Eu vou desenhar logo nessa terra mesmo. E olha, ele tem uma cara meio assim. Ele é super maligno. E tem o cabelão vermelho assim, ó. Calmou. Tem o rosto branco. É. É, eu desenhei ele aqui. Não ficou muito bom, né? A gente só tem que torcer. Eita. Pennywise, é você? Ih, rapaz. Você não me ataca? Tá, então beleza. Eu já vou fazer o primeiro desenho. Eu posso desenhar qualquer coisa que você vai me dropar, né? Hum, deixa eu pensar em alguma coisa. E se eu desenhar, sei lá, um guarda aqui, ó, mano. Eu vou fazer um super guarda aqui com uma roupa escura, tipo, interno mesmo. Aqui é a mãozinha do guarda. Fazer também aqui a carinha dele, ó. E não sei porquê, mas um guarda me representa com óculos, mano. Tá. É, não saiu muito bem, né? Parece um bicho, sei lá. Mas você entendeu mais ou menos o que que é? Tá, mano. Então deixa eu ver aí. Você entendeu mesmo. Louco, o balãozinho dele explode. O que que é isso aqui? Body guarda. Calma. Eita. Meu primeiro guarda. Tá, ele é um guarda e ele me segue? Não, né? Eu acho que eu tenho que pagar ele, mano. Eu tenho que pagar ele pra ele me seguir. Então, Pennywise, eu vou desenhar aqui do ladinho, ó, um pouquinho de ouro, mano. Deixa eu vir aqui. Deixa eu ver. Vou fazer uma barra de ouro aqui. Bonitona. Olha, véi. Geleão tá brabo nos ouro, mano. Agora, eu vou puxar aqui, ó. Nossa. Ih, começou a chover. Eu quero 64. Pronto. 64 ourinho. Será que eu consigo? Vamos ver. Ah, moleque. Tá, só tem que cuidar que vai molhar o guarda. Como é que funciona? Cadê o guarda? Ei, o guarda fugiu de mim. Pennywise, você viu o guarda? Guarda, cadê você? Tá, tinha um Enderman aqui e nada do guarda, mano. Calma, cuidado. Tem um Creeper aqui. Sai, sai, sai. Aí. Ah, agora você é o meu segurança, né? Será que ele vai me proteger? Vamos ver. Ô, ele tá me acompanhando. Beleza. Ih, véi. Tem uma estrutura diferente aqui na vila. Uh, 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 uh. Vila diferente, mano. Vamos conhecer? Tá, tem um papel, uns manuscritos. Ih, tem um vila de diferente aqui também, ó. Escriba. Ih, tem um livro aqui. Tem um livro aqui. O que tá escrito nesse livro? Meu Deus. Bestiário. Introdução. Ah, é umas dicas aqui, mas eu não quero ler, mano. Não tá na hora de ler. Tô trabalhando. Ah, uh. Cheio de minério aqui, ó. Já que a gente tá falando em minérios, eu vou desenhar aqui uma coisa diferente. Ó, mano. Fazer no chão mesmo. Tipo um geleinha minerador, ó. O que será que vai vir? Opa! Chapéuzinho de mineração. Legal, mano. Legal. O que isso aqui faz, será? Ih, veio mais coisa. Veio lanterna duende? Mas o que isso aqui faz? Que loucura. E olha, mano. Essas coisas fazem com que a gente enxergue os minérios, tipo, de mais longe, ó. Que irado, véi. Isso aqui vai ser bom pra encontrar diamantes, né? Hum... Eu tive uma ideia. Eu quero descer bastante. Eu vou desenhar um item que eu usei uma vez há mais de um ano aqui no canal. Que é meio que uma picareta. Ela tem, tipo, vários cabos, assim, ó. Uma parada assim, mano. Vamos ver se vai dar certo, né? E aí tem, tipo, essas picaretinhas aqui. É! Ih, ficou meio bugado aqui, mas acho que dá pra entender, mano. Será que eu consigo alguma coisa? Ah, você entendeu, Penwise? Opa! Consegui, mano. Funcionou. Tá, agora eu tenho uma super picaretona. Ih! Meu Deus. Cadê a picareta? Ó. Caraca, velho. Eita! O meu guarda morreu, véi. Mas, ó, pelo menos... Pelo menos eu tenho a super picareta agora, mano. Ah, ela é super mesmo. Ela quebra até assim. Que isso, véi? Tá maluco? E ela não gasta. Que doideira. Tá, agora eu posso encontrar esses minérios aqui e talvez encontrar um pouco de diamante, né? Mano, mas por que eu tô usando uma de ferro, né? Eu posso simplesmente vir aqui, ó, e fazer uma picareta dessa de netherite, mano. Será que eu consigo alguma coisa? Opa! Então, aparentemente, ele entendeu. Eita lasqueira! Nossa, ela vai muito mais longe. Cê tá maluco, véi. Tem mais nem espaço no inventário. Nossa, e ela quebra pra caramba assim também, ó. Será que eu encontro diamante, mano? Seria interessante encontrar diamante agora, né? Opa! Opa! Tem negocinho brilhando ali. Ih! A bedrock brilha também, é? Ah, não. É que tem minério literalmente embaixo aqui, véi. Meu Deus! Ela quebra o bedrock! Que perigo! Opa! Olha o que eu encontrei aqui, mano. Diamante! Finalmente, véi. Fiquei um tempão procurando. Mais diamante pro geleirinho. Ai, calma lá. Isso aqui é perigoso. Nossa senhora, olha lá, véi. Olha, eu tô começando a sentir fome. A minha comida toda acabou. Então, por que não desenhar o básico de sempre? A melhor comida de todas, mano. Uma cenourona aqui, ó. Dourada. Não, não é uma cenoura, é uma maçã. Desculpa! Aqui, toda detalhadinha. Aí pega uns roxinhos, bota aqui também, ó. Pra deixar como se fosse encantada, né? E bota uns detalhezinhos brancos aqui pra ela ficar brilhante, ó. Tá feita... Eu tenho quase certeza que isso aqui não é uma maçã dourada encantada, véi. Eu acho que vou ter que melhorar meu desenho. Isso aqui é um ovo mexido, mano. Não quero ovo mexido, Pennywise. Calma, vou desenhar de novo aqui. Pronto. Agora eu desenhei uma maçãzinha que eu acho que tá um pouco melhor que essa aqui. Isso aqui parece um saco de lixo, mano. Realmente parece um ovo mexido, só tem que ver. Calma, Pennywise. Eu esqueci de botar o número, por favor. Perdoa, vou colocar aqui, ó. Aí. Pronto. Agora sim, mano. Agora tem a quantidade que eu quero. Ah, moleque! Agora ficou bonito, mano. Agora gostou, né? Gostou do desenho, né? Ele se abaixando, véi. Pera aí. Olha a cabeça assim. Deixa eu ver seus dentinhos. Nossa, eu tive uma ideia, mano. Eu fazia igual no filme. Ó, eu vou fazer tipo o bueiro aqui do Pennywise. Entra aqui, vem cá. Me segue aqui. Armou. Ó, vou pegar uns pedregui. Entra ali. Entra ali dentro. Olha pra mim agora, assim. Caraca, velho. É igualzinho o bueiro do Pennywise, mano. Olha só isso. Só faltou o casaquinho aquele do menininho que vem aqui. Mas deixa eu tirar você aí do bueiro, mano. Não vai comer meu braço, véi. Não come meu braço. Pronto. O bueiro tá tapado. Agora não dá pra entrar mais no seu esconderijo. Você foi preso, Pennywise? Só volta daqui 30 anos. Tô brincando. Esse Pennywise é do bem, gente. Não é o do filme. Eu tô curioso pra saber o que acontece. Se eu desenhar um violão, mano. Ó, tá aqui. Violãozinho. Fazer o centro dele aqui. E contornar, né, mano? De novo tá parecendo o novo metido, mano. Mas eu tenho certeza que não é, véi. Parece uma chave agora. Pronto. Tá feito aqui o violãozinho. Será que eu consigo violão? Eu não quero tocar uma musiquinha. Só quero item maluco hoje. Ih! Ó, ó, gente. Ó. Dá pra tocar música. Ah, moleque. Speed run de tocar violão, ó. Ah, moleque. Parece quando eu pego um violão de verdade que eu fico clicando todo errado. Mas deixa eu largar esse negócio aqui que eu não sei tocar violão não, mano. Obrigado, Pennywise. Cuida de mim aí, véi. Inclusive, mano, eu tô querendo atacar os mobs. Eu vou fazer um machadão novo, ó. Deixa eu vir aqui e desenhar o machado. Cara, eu odeio o fato de não ter algumas cores aqui nesse negócio, mano. Não tem marrom, véi. Tá, vamos fazer aqui o machado. Pode ser de diamante mesmo? Ó, quero o grande, mano. Aí, ó. O machadão grande. Enquanto ele vai providenciando aí, eu já vou preparar aqui uns outros itens. Aí, Pennywise, você entendeu, mano? Consegue me providenciar isso aí? Tá. É um grande machado. Ok. Ele dá dano? Ah, será que ele... Tá, ele é bem forte, mano. Mas eu ando super devagar com ele. Eu não sei se eu prefiro os machados normais do Minecraft. Eu sei que eu vou fazer uma armadurinha nova aqui pra mim, ó. Por enquanto, né? Depois eu desenho uma armadura, mas por enquanto eu quero usar as paradinhas do Mine. Deixa eu derrotar esse monstro aqui. Ô, louco. Joga longe uns bichos. É, mas esse machado... Ah, não gostei desse machado, véi. Não gostei. Eu vou desenhar outro. Tive uma ideia. Eu vou desenhar um machado diferente, mano, ó. Fazer aqui um machado daqueles de batalha mesmo. Ah, agora sim, ó. Será que dá pra entender que isso aqui é um machado? Espero que sim. Aí, ó. Machadão. Machado de batalha, véi. Vamos ver o que que sai. Acho que é de diamante isso aqui. Ih, rapaz. Tá, viu? Machado um pouco diferente. Congela os inimigos. Vaquinha. Esqueleto. É, ele se congelou, mas meio que ele morreu antes, né? Nossa. Olha isso aqui. Mas ele é muito poderoso. Ele dá 30 de dano. O que é esse bicho aqui? Dá pra montar nele? Ah! Não me bate. Que isso? Que isso, véi? O bicho voa. Congelei ele. Morreu. Morreu, bicho. Foi mal, véi. Eu achei que você não ia me atacar, mano. É que eu ataquei ele, né? Faz sentido. Desculpa. Agora eu vim parar dentro dessa selva e eu preciso achar uma forma boa de sair daqui. E óbvio que não tem nada melhor do que desenhar, sei lá, uma arminha aqui, ó. Que é um gancho, mano. Ó, fazer tipo um gancho aqui na ponta. Fazer ela aqui azulzinha e tal. Detalhes, ó. Da Hot Wheels. Aqui, ó. Fazer uns detalhezinhos. Aí, mano. Arminha de gancho, ó. Parece tipo uma picareta na ponta pra você vir assim e grudar nas paradas, mano. Você não entendeu? Entendeu? Ah. Tá, eu consigo... Ih, rapaz. Ficou aganchado aqui? Caraca. Pera, ele vai longe? Nossa. Ai. Eu não sei usar direito. Eu virei uma aranha. Eu sou a minha aranha. Dá pra enganchar nos bichos? Ô, louco. Pera, cadê o Pennywise? Deixa eu... Nossa. Eu puxei o Pennywise. Que isso? Mano, esse gancho é muito irado, véi. Só que eu tenho que achar uma forma de sair daqui. Tá. Eu preciso escalar um pouco aqui, véi. Ah. Nossa. Eu vou puxar aquele zumbi? Não. Não quero. Vambora. Depois o Pennywise me acha aí, véi. Pelos mundos afora. Eu só sei que eu virei o Spider-Man agora, ó. Cara, eu tive uma ideia. Eu encontrei aquele templo lá e eu achei ele muito bonito. Eu resolvi tirar uma foto dele, mano. Ih, olha esses bichos voando, mano. Não. Eu troquei de lugar com o Creeper. Não. Como é que eu saio daqui? Tô pendurado. Ah, dá pra fazer uma ponte aqui, ó. Ai. Aê, garoto. Pronto, mano. Eu fiquei pendurado na árvore. Eu vou desenhar uma câmera. Câmera fotográfica, ó. Vim aqui fazer, tipo, a parte da frente da câmera. E aqui no meio vai ter a parte de tirar foto. Em cima vai ter o botãozinho aqui. Beleza. As laterais. Pode ter um tripé também. E sei lá, uma lanterninha aqui, ó. Quem nunca viu uma camerinha com a lanterninha aqui, véi? Será que ele consegue providenciar uma câmera pra mim, véi? Ué? Isso aqui não é uma câmera, véi. Ah. Que isso? Que isso? Você tá querendo que eu pague pela câmera? Tá o quê? Tá fraco agora? Mano. Tá, mas, tipo assim, é quanto? Eu tenho... Eu tenho 22 diamantes. Como é que funciona que eu posso depositar? Hum... Mas vai custar quanto isso aqui, mano? Eu tenho 100 e... Nem eu falar, né? Pra você não cobrar mais caro. É o quê? 20 reais? Não? É mais? 50? 50 reais? Não é 50... É mais que 50 reais? É mais que 100 reais? Meu Deus, velho! Mas por que que a câmera é tão cara? Tá... É mais que 200? Sei lá, é... 150. 150 reais uma câmera! Tá. Eu vou ter que sacar aqui, então. 150. Ai, o cara tá cobrando agora os negócios, mano. Toma aí, Pennywise. Ó, 100... Calma, calma. Deixa eu... Deixa eu plane... Ó, tem aqui, ó. 50, 50, 50. Ó, 50. 50 e 50. Pronto. Agora eu consigo a câmera, né? Ah, moleque! Agora sim, mano. Câmerinha. Ih, não tem material suficiente no inventário. Eu preciso de papel, né? Será que eu encontro cano aqui? Speedrunge contra a cana. Encontrei. Não encontrei. Vamos, desceu. Mergulhou. Vambora, mergulhadora aqui, ó. Não tem cana. Aqui tem cana, ó. Aí, eu posso fazer aqui o papelzinho, ó. E agora sim, mano. Eu posso tirar uma foto do templo aqui. Na verdade, eu quero tirar uma foto do Pennywise. E do templo. Cá, ui! Como é que eu volto pra lá? Será que eu consigo acertar o gancho lá? Consigo, velho. Que isso? O gancho vai muito longe. Ih, cadê o Pennywise? Ah, tá lá, ó. Pennywise, vai ali pro templo, mano. Eu quero tirar uma foto sua com o templo. Olha ele lá. Todo serelepe. Agora sim, mano. Fica aí. Faz uma pose aí que eu vou... Vou tirar uma foto sua, velho. Aí. Olha! Olha só o Pennywise, mano. Meu Deus, o que que é lá? Tem um dragão! Eu vou tirar foto do dragão. Tá. Eu tirei... Essa imagem ficou ruim. Eu vou tentar tirar outra foto do dragão. Não, eu puxei o Pennywise. Era pra eu ir pra lá. Não! Vamos lá. Mano, esse gancho é o melhor item, velho. Na moral, tudo que é pra locomoção é perfeito. Mano, agora eu consigo tirar uma foto daquele dragão, ó. Será que ele voa? Voa, dragão! Tenho até medo de chegar perto dele, velho. O que que foi isso? Meu Deus, eu fui super arremessado pra cima. Tá bem, porco? Tá ali. Olha só. Tirei uma foto. Nossa, velho! Será que ele me ataca? Espero que não, né? Nossa, eu fui. Ele tem tipo um totem. Ele tá botando fogo em tudo, velho. Nossa! Ah, ele me ataca! Não! Não, ele é muito forte. Será que eu consigo derrotar esse dragão? Vamos! Ele é de fogo. Coloca o gelo. Não, ele bota fogo! Socorro! Venha! Sai! Sai, dragão! Uh! Uh! Vamos! Vamos, dragão! Meu Deus, ele me agarrou! Eu derrotei! Eu consegui! Caraca! Eu derrotei o dragão, velho. E agora? Eu ganhei alguma coisa? Não ganhei nada. Acho que agora que a gente derrotou o dragão de fogo, eu mereço dar um upgrade nas minhas armaduras, né, velho? Então, eu vou vir aqui e desenhar uma armadura um pouco diferenciada. Tudo que eu tô desenhando aqui é diferenciado, né, mano? Mas é porque aqui a gente é diferenciado, velho. Fazer uma armadurinha aqui, ó. Assim acho que já dá pra entender, ó, mano. Aí faz aqui a partezinha do capacete. Pronto, é tipo uma armadura de gelo, ó. Fazer uns gelinho aqui também pra ficar bonito. Fazer, mano, fazer... Ih, não foi! Pinta, 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 pinta. Aí, pintei. Ó, é uma armadura de gelo. Será que sai alguma coisa daí, mano? Opa! Capacete. Pronto, consegui aqui várias armaduras. Deixa eu substituir tudo, inclusive o capacete de mineração. Acho que eu não vou minerar mais, né? Eu não preciso disso aqui também. Ih, olha essa armadura, velho! Nossa! Quero ver alguém mexer comigo agora, hein, dragão? Né, dragão? Você não tem coragem de mexer comigo agora? Ih, o que que é isso? Vocês têm? Vocês têm coragem de mexer comigo? Sai pra lá, seus miséria. Olha isso, os bichos tiram a pena, velho. Tudo fraco vocês, mano. Nem eu vou lutar com vocês, velho. Vocês são muito fracos. Ah, eles não param de me perseguir, velho! Calma, eu vou precisar de alguma coisa pra matar esses bichos. Esses bichos não vão parar de me incomodar! Agora eles pararam de me atacar. Eles viram que eu derrotei um da matilha deles aqui? Ah, não, né? Lobo, né? Matilha. Aí, ó. Ah, sacanagem. Barra de cobre? O que que eu posso fazer com esses camas do dragão, mano? Será que eu vou fazer uma bota? Oh! Eu vou fazer uma bota! Uh, consegui uma bota de fogo agora. Será que eu tenho uma bota de fogo? Eu posso pegar também uma arminha, mano. Vamos lá, ó. Fazer aqui o cabo, fazer a ponta da arma. Pra ser tipo um outro apretrecho pra eu poder usar pra derrotar os animais, mano. Aí, aqui, ó. É, não tá das melhores, né? Mas eu acho que já serve pra alguma coisa. O que que foi esse bicho que passou aqui? Ah, é uma fadinha. Cadê? Ih, opa! Ah, moleque! Olha o zumbizão! Olha o zumbizão! Eita, lasqueira! Calma, mas eu quero ela um pouco evoluída. Eu vou fazer o seguinte, ó. Eu vou fazer uma setinha pra cima. Vamos ver se ele entende, né? Eu quero evoluir a minha arminha. Vamos lá. Pronto. Aí, ó, mano. Eu vou dar a minha arminha aqui pra ele agora e ver se ele entende, né? Se eu quero upgradear o meu setup, mano. Eita! Eita! Nossa, mas que que é isso? Calma, olha a aranha. Ah! Opa, mais munição? Valeu! É isso, mano. É isso. Ó, deixa eu fazer um teste. Eu posso tentar estourar seu balão? Você confia em mim? Ô, louco, ele confia em mim, mano. O que é isso? Você me conheceu hoje? Tá. Então, ó. Eu vou... Vem aqui. Calma lá. Não se mexe. 3, 2, 1... Ô! Mano, já voltou o balão, velho. O bagulho é mágico, mas... Que da hora, velho. Eu consigo... Eu gastei toda a munição, né? Tá, tá recarregando. Nossa, ele gasta muita bala, velho. Mas tá bom, ó. A gente pode eliminar os mobs. Inclusive, olha quem apareceu. Os piores mobs possíveis apareceram, velho. Mas eu tenho como lidar com eles agora, ó. Ah, moleque! Ó, agora eu desenho um portal pra ver se eu consigo as obsidias, mano. Sei lá, um isqueiro, porque... Eu quero ir pro Nether testar essas nossas... As nossas apetrechas, mano. A gente tem um monte de coisa... Ai, meu Deus. Eu esqueço que eu não posso ficar atirando à toa, velho. Aí, ó. Obsidianzinha. Já vou montando o portal aqui. Opa! Já veio aqui o isqueirinho também. Beleza. E... Bora pro Nether, né? Simbora, Penoise. Ah, moleque. Estamos no Nether. Mano, eu sempre quis testar essas arminhas nos blazes, velho. Nossa, mano. É muito fácil. Caraca! O problema é que ninguém dropou. Dropou sim, velho. Que da hora, mano. É muito mais fácil derrotar os blazes tendo uma arminha. Só que gasta bastante munição. Isso é um problema, mano. Gasta muita bala pra matar os blazes. Ai, velho. As Endermite. Tá. Agora eu posso acender aqui o portal do End. Porém, eu quero desenhar mais uma coisinha antes, mano. Quero desenhar o geleinha. Sim, o geleinha. Com uma coroa, mano. Fazer uma coroa aqui, porque agora eu quero virar um rei, mano. Eu quero derrotar o dragão sendo um rei aqui do Minecraft, né? Aí, ó. Coisa linda. Tô com preguiça de fazer a minha cara, velho. Fiz o geleinha como um rei. E eu quero derrotar o dragão sendo um rei, mano. Tô nem aí. Vou jogar fora esse resto de coisa aqui, que eu não sei o que que me aguarda. Eita. Tô embaixo da água. Caramba, mano. Tá cheio de peixe passando aqui, velho. Opa! Eita. Olha, ganho umas paradas aqui. Tá, uns amuletos. Soqueiras. E eu ganho uma coroa. Nossa, agora eu tô super rápido. Tá, e quais são minhas habilidades de rei, velho? Não tô sabendo. Será que eu sou mais forte? Ah, eu ganhei uns poderes aqui, ó. Uma regeneração, umas pressas. Vamos pro Dendy. Eita. O balão dele é de gás hélio, mano. Faz até voar. Da hora, ó. Ih! Nossa. Eu consigo destruir os cristais. Tá, eu só preciso subir nessas que tem grade aqui pra destruir os cristais. Ai! Caramba. Pronto. Eita, velho. Quase que eu atirei no... Uh! Não, aqui não é brincadeira, não. Ah, é o dragão. Sai, dragão. Vamos destruir os cristais aqui, velho, que eu ganho mais tempo, ó. Mano, se o Minecraft tivesse isso, seria muito mais fácil, né? Será que eu posso explodir aqui pertinho, que eu não tomo dano? É, eu tomo, mas tomo um pouco. E... Último cristal destruído. Agora, dragão. Apareça. Ah! Só que agora eu ainda quero usar meu poder de desenhar. E eu vou fazer quase uma outra... Vamos fazer uma outra arma, mano. Vou fazer um canhão. Aí, ó. Eu quero 64 munições também. Fazer um negócio de segurar aqui o gatilho. É. Só vou botar uns foguinhos aqui. Ó, um canhãozão, mano. Será que sai alguma coisa disso aí? Aparentemente, sim. Opa! Vem até munição. Calma. Pera, se isso aqui acerta o dragão, eu acho que ele morre, né? Só que é difícil de acertar, mano. Tá, ele toma dano. Ih! Nossa senhora! Tá, o dragão tá descendo. Meu Deus! Olha a vida dele descendo! Caraca, velho! Ah, acabou a munição aqui. Recarregando. Desenha mais. Vem, dragão! Nossa! Errei. E aí, Pennywise? Você acha que eu vou conseguir derrotar o dragão, mano? Então tá. Tá, já que o canhão não tá funcionando, eu vou dar uma flechadinha aqui, ó. Com a minha normal. Vamos! A última tem que ser com a bazuca. Nossa, velho! Derrotamos o dragão utilizando uma bazuca desenhada e ganhada do Pennywise. Nesse vídeo, tudo que eu desenhar na vida é real, eu vou ganhar no Minecraft. E não, não vale só itens do Minecraft. Eu posso desenhar itens totalmente diferentes que eu vou ganhá-los. Então, será que eu consigo desenhar itens interessantes com poderes legais? Assiste até o final pra descobrir. E, cara, será que a gente consegue bater a incrível meta de 3 likes nesse vídeo, mano? Então, agora, aproveita o vídeo. Então, beleza, mano. Olha só. Vamos começar aqui e... Tá. Eu quero pegar uma ferramenta. Primeiro, vamos pegar um pouquinho de madeira, né? Eu posso pegar itens normais. Porém, eu vou ter que desenhar, assim, ferramentas e essas coisas pra poder progredir, né, mano? Eu tenho que desenhar pra progredir, beleza? Então, olha só, mano. Eu só vou pegar um pouco de madeira pra ter as madeiras já. E vale lembrar que eu posso desenhar qualquer coisa, tá? Não é só itens. Eu posso desenhar estruturas e elas vão... Ou vão ser teleportadas ou vão aparecer. Eu posso desenhar, literalmente, qualquer coisa. Então, ó, beleza. Já tô aqui com as madeirinhas. Deixa eu transformar aqui numa crafting table. E pronto, mano. Ó, vou fazer o seguinte, mano. Eu vou parar aqui dentro de uma casa pra não ter perigo. E a gente vai desenhar o primeiro item pra começar a progredir aqui nesse vídeo, né, véi? Beleza. Então, beleza, mano. Vou começar o primeiro desenho aqui. E eu quero desenhar, eu quero tentar fazer um... Uma coisa um pouquinho diferente, mano. Eu vou tentar fazer aqui, ó, um cabo de uma espada. Vamos lá, fazer aqui o cabinho de uma espada. Vamos ver, mano. Faz muito tempo que eu não desenho, tá? Muito tempo mesmo. Ó, agora eu tenho que fazer aqui. Eu sempre vou desenhando, dividindo aqui os lados. Beleza. Tranquilinho. Tá passando a noite ali no Minecraft, mas é danado, mano. Ó, isso aqui, teoricamente, é o cabo de uma espada, mano. Agora, eu vou fazer aqui pra cima a ponta da espada, beleza? E vou fazer uma coisa diferente aqui, ó, mano. Fazer tipo uma cabeça de picareta aqui, ó. Beleza. E vou fazer a ponta da espada, beleza? Agora, tá aqui a nossa espada. Eu vou separar aqui isso aqui. E eu vou pegar um lápis azul agora, véi. Eu vou dar uma colorida aqui, ó. Pra ficar como se fosse uma espada de diamante, véi. Ó, picareta e espada de diamante. Cara, esse aqui vai ficar muito legal, mano. Vamos ver se a gente consegue. Comenta aí, mano, se vocês gostam de desenhar na vida real, né? Se vocês sabem desenhar, suas habilidades. Muita gente sabe desenhar e me manda desenhos lá no Twitter, véi. Eu fico muito feliz, mano. Ó, deixa eu fazer aqui o cabinho também. E vou fazer um pouquinho mais escuro essa parte aqui, ó. Só pra dar uma diferenciada, mano. Vamos lá. Não vou fazer um desenho muito profissional, senão eu vou demorar muito. Não quero fazer um desenho profissional, né? Mas, ó, tá aqui. Fiz aqui uma espadinha. E, cara, será que a gente vai conseguir ela no Minecraft agora? Beleza, mano. Negócio é o seguinte. Já estou de volta aqui no Minecraft. Tá aqui, ó, a nossa espada, véi. E, vamos ver, mano. E, cara, será que deu certo, mano? Ó, é pra ter aparecido... Mano, olha aqui, véi. Consegui agora a espadareta. É uma espada com picareta e beleza. Temos aqui, ela tem afiação X, eficiência 5 e durabilidade 5, mano. Que bacana, véi. Então, teoricamente, se eu vier aqui no esqueleto, eu acho que eu mato ele só com hit, né? Deixa eu ver. Não, não mata. Mas... Mano, olha o tanto de blocos que ela quebra. Que sensacional, mano. Ai, véi. Tá, agora vamos dar uma progredida aqui. Ó, vamos tentar lutear aqui. Conseguir uns minériozinhos. Ó, já tem ferro aqui. Beleza. Mais ferro aqui. Mano, já lotou o inventário, véi. Eu quero lutar contra uns bichos utilizando a minha espada. Vem cá, irmão. Ô, que da hora, véi. Da hora demais, mano. Ó, qual é, Creeper? Sai embora. Ué, meu amigo. Nível 10, véi. Nível 10 é muito OP, mano. Nossa, o tanto de bicho. Calma, 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 calma. Meu Deus, véi. Agora ferrou, mano. É o seguinte, eu vou colocar e esquentar uns ferros aqui, ó. Vou colocar e esquentar isso aqui, beleza. Vou pegar esse carvão, colocar aqui. Colocar aqui também. E, cara, tô precisando agora, de alguma forma, de recuperar a minha vida, mano. Porque eu tô com fome e não recupero a vida. Então, acho que tá na hora. Enquanto esquenta esses negócios, eu vou desenhar mais alguma coisa, mano. Então, vou preparar aqui o terreno. Tá, mano. Olha só. Eu vou pegar aqui agora, novamente, o lápis. E eu quero desenhar um item um pouco diferente, véi. Eu vou tentar fazer um peitoral, olha só. Ó, fazer aqui um peitoralzinho. Acho que tem que fazer as blusinhas aqui. Beleza. Aí, eu acho que tem, tipo, isso aqui. Não vai ficar muito peitoral, acho, mano. Vai parecer uma camiseta. Mas, eu vou fazer de diamante e tudo vai ficar certinho, mano. Ó, aqui, beleza. Ah, ficou da hora, mano. Ficou tipo um colete. Agora, eu vou fazer um negócio aqui no meio, que vocês já vão entender, véi. Eu quero um peitoral que regenera a minha vida, mano. Tomara que dê certo aqui, ó. Fiz uma maçã dourada aqui no meio. Então, eu vou pintar a maçã primeiro. Beleza. Tranquilinho, eu pintei a maçã. Agora, vou pintar o peitoral de azul, mano. Ó. Quem sabe pintar e não fica bravo comigo, por favor. Tô pintando tudo torto. Mas, é só pelo entretenimento, tá? Não é que eu não sei, não. Ó, tá aqui nosso peitoral, mano. E vamos tentar ver se a gente ganha no Minecraft. Vamos ver, mano. E... Ah, véi. Tá aqui, ó. Peitoral de maçã dourada. O que que isso aqui vai fazer comigo, mano? Regeneração 4, velho. Olha como que a minha vida fez. Caraca, mano. Foi muito... É muito OP. É muito OP, mano. Regenerou a minha vida inteira em pouquíssimos segundos. Tá. Beleza. Beleza. Ahn... Deixa eu pegar uns carvõezinhos. Vamos dar mais uma progredida, mano. Pra desenhar o próximo passo aqui, velho. Próximo passo, eu não sei o que eu quero desenhar. Mas... Vambora, ó. Deixa eu procurar aqui. Tá. Eu vou fazer um balde pra mim agora. Eu vou fazer um isqueiro, ó. Vou fazer um isqueirinho aqui, ó. Só pra ter no inventário já. Pra gente precisar ir pro Nether. Ó, mano. Deixa eu eliminar mais os modos aqui, velho. E o próximo item que eu vou desenhar vai ser em homenagem aos meus inscritos que gostam de assistir muito anime, velho. Se eu não me engano, posso estar falando coisa errada. Mas se eu não me engano, nos animes tem muita coisa relacionada a shuriken. Não sei se são em todos os animes, mas... Enfim, eu quero desenhar, tentar desenhar uma shuriken, mano. Mas, aquelas... Negócio de arremessar, sabe? Quando eu preciso de alguma coisa pra arremessar. Então eu vou tentar desenhar uma shuriken. Beleza, olha, mano. Vou pegar aqui, de novo, o lápis. Calma que eu perdi. Tá aqui, velho. Pra comer, eu vou fazer aqui um negócio que dá muita saturação, tá? Que regenera muita comida mesmo. Que, aliás, eu até comi no vídeo das comidas do Minecraft na vida real. Que é a cenoura dourada, velho. Ó, vamos lá. E, cara, pelo que eu sei, vocês simplesmente adoram esses vídeos de Minecraft na vida real, mano. Então, se vocês gostam de verdade, comenta aí embaixo. E comenta aí ideias de outras coisas que vocês querem que eu faça envolvendo a vida real. Qualquer coisa mesmo, mano. Sei lá, desde desenhar na vida real, né? Cara, tá muito feio isso aqui. Tá muito feio isso aqui, mano. Desde desenhar na vida real até, sei lá, correr na vida real e ganhar resistência no jogo. Ó, agora eu já desenhei a cenoura, mas eu quero desenhar mais uma coisinha, mano. Eu vou desenhar uma shuriken, como eu falei, né? Então eu vou fazer aqui, ó, um losango aqui no meio. Ah, vale lembrar que eu tenho que colocar o número aqui, ó. Eu quero um pack de cenoura dourada, mano. Agora eu vou desenhar aqui um losango. Vou fazer aqui uma espada, outra espada. Nossa senhora, parece um lápis, mano. Outra espada. Meu amigo! E outra espada, velho. E cara, eu quero que dê muito, muito dano. Então eu vou fazer um coraçãozinho de dano aqui, ó. Coraçãozinho de dano, só pra ver se influencia alguma coisa, mano. Quero que dê muito dano. E agora eu vou pintar um lado, né? No caso, eu quero que um lado seja de ferro e outro seja de diamante, mano. Então eu vou fazer esse lado aqui de diamante, ó. Vamos pintar aqui, beleza. Beleza, agora eu só vou fazer uns mini efeitinhos aqui, como se fosse ferro, ó, mano. Minha mão já tá doendo, velho. Já tô cansando. Fazer uns ferrinhos aqui também. E, mano, desenho tá na mesa. Agora vamos voltar pro Minecraft e ver se a gente consegue esse negócio. Ih, será que veio o item? Vamos abrir o nosso inventário. Calma, deixa eu quebrar. Calma. Tá pra lá, esqueleto. Tá aqui, ó, velho. Cenoura dourada. Não! Reaper explodiu, mano. Caramba, velho. Tá, vamos testar isso aqui. Meu amigo, que negócio apelão, velho. Nossa. Calma, será que dá pra dar dano assim também? Porque isso aqui tem que carregar pra bater. Mas isso aqui, será que ele mata assim também? Mano, que negócio mais OP, velho. Olha só isso. É literalmente uma shuriken, né? Será que ela cai? Ela cai, velho. Que da hora, bicho. Que sensacional, mano. Sério, eu tô impressionado com esse negócio. Ó, deixa eu encontrar uma água agora. Aqui no nosso mundo, beleza. Ai, tem um Creeper aqui. Deixa eu jogar ele na lava. Ui! Ah, ele explodiu o lazarento. Aqui tem água, mano. Tem redstone aqui também. Deixa eu pegar isso aqui só pra bonita. Ai, ah. Vocês vão até encontrar o lápis azul, mano. Eu vou encontrar diamante a partir de lápis azul, velho. Deixa eu encontrar aqui. Ah, vamos testar aqui, ó. Se droga. Quebrou obsidian, velho. Que negócio OP. Ah, falando em lápis azul, ele... Tá aí, ó. Tá aí o lápis azul que a gente queria. Deixa eu só quebrar aqui mais um negocinho. Com 10 obsidians. Mais alguns aqui. Ai, ai, ai. Ops. Quase que eu morri, velho. Tá, tenho 30 coisas aqui. Agora, deixa eu ver. O Chunk tá 1, 2. Eu tenho que voltar 4. Agora eu tenho que voltar até a borda da Chunk. E tem que descer 1, 2 aqui pra baixo, ó. Teoricamente aqui tem que ter diamante. Tem diamante, mano. Bem embaixo. E quebrou a bedrock o negócio. Que que é isso, gurizada? Mano, essa ferramenta quebra até... Sempre acontece jogar isso aqui na bedrock. Ela volta. Olha que chique, mano. Tem um tecnológico o negócio. Da hora demais, mano. Conseguimos mais dois diamantinhos. Era pra ter mais, né? Ah, não. Eu usei pra fazer o peitor... Não, não usei. É, eu não usei diamante. Até agora eu não usei diamante. Então, tô no lucro, velho. Tô no lucro. Eu vou aproveitar e vou fazer uma... Ó. Que eu juro que eu não vi esse diamante aqui. Agora eu vou fazer uma coisa melhor. Vou fazer uma calça. Calma lá, mano. Deixa eu fazer uma calça de diamante aqui. Não, não, não. Foi por muito pouco que eu não morri agora, velho. Muito pouco mesmo, mano. Meu amigo. Ó. Eita, lasqueiro. Tá, vamos proteger aqui. E vou fazer o seguinte. Vou pegar a minha crafting table. Beleza. Ok. Agora eu vou pegar essa crafting table. Eu vou fazer uma calça de diamante com geleirinha. Aí. Eu vou fazer também... Não consigo mais. Mas eu queria fazer um capacete, velho. Porque a bota... Tô com uma ideia de bota. Pô, que maluca, mano. Olha só. Eu vou desenhar aqui uma bota... Uma bota meio que com escada. Vocês já vão entender, velho. É que eu tô com vontade de voar, mano. Com vontade de voar, velho. Então, ó. Beleza, manos. Vamos fazer o seguinte. Eu vou pegar aqui, novamente, o diamante. Tudo de diamante, velho. Só que eu vou pegar dessa vez um marrom, mano. Porque eu quero fazer... Ó. Eu vou fazer primeiro uma bota aqui na frente, ó. Fazer a botinha do Minecraft aqui, né. Que é tipo um fone de ouvido, ó. Ela é meio que um fone de ouvido aqui. Beleza. Fazer aqui também. Dessa vez eu fiz grande, mano. Eu tava fazendo... Nossa, ficou meio torto. Tá. Agora, eu vou fazer aqui pintar de diamante, né. Seria tão mais fácil se fosse igual no Photoshop, mano. Que é só fazer assim, ó. Aí pinta tudo, velho. Vamos testar se funciona. Ó. Funcionou, velho. Não sabia que funcionava. Então, eu vou tentar desse lado aqui de novo. Pronto, mano. Tá pintada aqui a nossa botinha. Mas, ainda falta a parte da escada, né. Por que escada? Na verdade, como eu quero voar? Eu não vou fazer uma escada, mano. Eu tive uma ideia melhor. Eu vou tentar representar uma asa nela, mano. Fazer uma asa. Não, tive uma ideia melhor ainda, velho. Fazer um foguete aqui embaixo, ó. Pode ser que venha de outra forma no Minecraft. Eu não sei. Mas, vamos fazer aqui um foguetinho. Ó, deixa eu fazer aqui meio que um efeito assim. Escurecendo, clareando, ó. Um degradê. Beleza. Degradezinha aqui também. Boa. Agora, eu vou pegar o laranjinha. E vou fazer uns foguinhos aqui, ó. Hehehe, moleque. Que que é isso, mano? Ó, nossa botinha com jato, velho. Perfeito. Vamos lá no Minecraft testar isso aqui. Ó, mano. Beleza, velho. Já consegui aqui voltar pro Minecraft, né? Voltamos mundos no Minecraft. Que? Pera, aparentemente funcionou, velho. Não é pra um psorajato, mas é uma bota com escada, mano. Nossa, é muito da hora esse item aqui, velho. É muito OP, mano. Ó, botas de escada. Ok. Vou mandar um e-mail ao note. Talvez, então, eu deveria ter feito a escada mesmo. Mas o que importa é que funcionou, né? Tamos possibilidade de voar. Agora, eu vou sair dessa caverna, mano. Vocês não vão ter mais voo na caverna? Então, ó, deixa eu subir aqui. Vambora. Vem pra lá. Nossa! Eu posso só levitar, velho. Nossa, que massa! Eu não tinha pensado nisso de jeito nenhum. Que que é isso, velho? Ah, que doideira, mano. Ó, GG, mano. Estamos aqui fora já. E, cara, eu posso sair voando por... Ai, meu Deus do céu. Isso aqui não dá pra voar muito bem, mano. Não dá pra voar muito bem. É só, tipo assim, correr e pular. Aqui, ó. Ó, quer ver, ó. Ó, deixa eu ficar aqui. Eita, eu vou subir aqui, mano. Agora, vou tentar desenhar aqui. O que tu quer aqui, bicho? Sai pra lá, Lazarento. Sai pra lá. Aí. Vou tentar desenhar aqui agora alguma coisa relacionada a flechas. Tá, mano. Olha só. Vou pegar aqui o meu lápis e vou fazer umas flechinhas, mano. Ó, fazer aqui como se fosse umas flechinhas sendo jogadas assim, ó. E eu vou fazer dois itens dessa vez de novo, mano. Ó, fiz as flechinhas que estão bem simples, né? Parecem uns bonequinhos. Mas, é o seguinte. Eu vou tentar fazer um machado diferenciado, mano. Eu vou fazer aqui o cabo dele, ó. Fazer aqui, beleza. O cabo do machado. Agora, eu vou puxar aqui, ó. Tem que ser um pouquinho mais, ó. Vou puxar aqui, ó. A ponta do machado, mano. Não tá bem igual do Minecraft, mas eu quero que ele seja um machado um pouco mais escuro, mano. Não sei que poder que eu quero pra ele, mas o que a vida bem entender vai ser, mano. Ó, vou fazer um machado meio escuro aqui, beleza. E tá aqui de marrom. Não, isso não é marrom. E tá aqui de marrom. Beleza. E... Pronto, galera. Conseguimos aqui. Esse desenho foi bem rapidinho, mano. Porque tá feio, mas... Calma, deixa eu só pintar aqui, ó. Parte aqui, beleza. Prontinho, mano. Agora, a gente vai pro Minecraft testar isso aí, véi. Prontinho, mano. Vamos sair da casa? E, ó, vamos dar um tempinho aqui pra receber o item. E... Cadê? Tá bom. Machado de pólvora, véi. Alô, eu gostaria de fazer uma denúncia. Tem um maluco, ponto, ponto, ponto. Como assim, véi? E chuva de flechas. O título deveria ser Minecraft, mas nada faz sentido. Talvez, véi. Talvez. Ah, lembra que eu pintei meio... Que isso? Que isso, véi? Nossa, ele foi para lá, mano. Tá doido, bicho. Mano, eu desenhei um machado com o cabo meio vermelho antes. E o jogo acabou entendendo que eu queria vermelho, véi. Então, ó. O que acontece? Mano, os bichos levitam. Será que dá muito dano esse machado ainda? Vamos ver, véi. O cavalão, ó. Tá cavalão. Nossa, mano. Que loucura, véi. Que loucura isso aqui, mano. Ó, eu tô com vontade de ir para o Nether, véi. Então, antes de ir para o Nether, eu vou desenhar um item que vai ser muito útil para a gente se locomover lá. Então, calma lá, mano. Ó, presta atenção. Seguinte. Eu vou desenhando e eu quero ver se vocês adivinham, mano. Fazer primeiro isso aqui, ó. Fazer tipo isso aqui. Beleza, dá para ver a linhazinha ali. Agora, eu vou fazer isso aqui. Isso aqui. E, ó. Fazer uma ponta aqui. Beleza. E isso aqui, mano. Tá. Agora, eu vou pegar o vermelho. Vou fazer assim, ó. Acho que já dá para entender o que que é, né, gente? O item embaixo, se você já decifrou, véi. O que que eu vou precisar lá no Nether é isso aqui, ó, mano. Deixa eu progredir aqui no desenho. Beleza. Eu não sei o que que tem aqui em cima. Eu acho que é... Eu vou pintar tudo de vermelho, mano. Eu não sei como é que é. Bora. Esse aqui é um item normal do Minecraft, já que eu tô precisando aqui, né? Mas ainda não acabou, mano. Ó. Só vou colocar o tanto de itens que eu quero. Eu quero 256 desses, mano. 256, véi. Não, 256 dividido por 2. Dificultar pro jogo, véi. Que dá 128, né? Mas, eu vou fazer agora uma outra coisa, mano. Eu vou fazer a asa, né? Então, vamos lá, véi. Ó, a Elytra. Como é que pode ser a Elytra, véi? Acho que eu vou fazer a asa como se fosse no jogador, tipo assim, ó. Aqui, beleza. Aí, teoricamente, teria o jogadorzinho aqui, né? Cabeça dele ali, tranquilo. E aqui tem o bonequinho. Beleza. Isso aqui é a minha representação de uma Elytra, véi. Não tá muito, muito interessante. Ó, vou fazer até o chapéuzinho do geléia aqui, ó, mano. Ó, que bacana, véi. O chapéuzinho do geléia. E o geléinha vai usar isso aqui pra voar com a Elytra, mano. Na casa ou pra cá, ó. Deixa o bracinho pra frente ali, ó. Legal, véi. E estamos de volta aqui no Minecraft. E, aparentemente, eu já consegui aqui porque eu encontrei os élitros, né? Então, tá aqui, ó, mano. Os fogos de artifício, 256 dividido por 2 dá 2 vezes 64. E a Elytra, né, mano? Mas, agora eu tô pensando, talvez, essa Elytra... Hum... Mano, eu vou ficar com ela aqui, mas ela não me dá mais gerenação. Então, eu acho que eu vou fazer o seguinte. Eu vou ir pro Nether e tal. Só que no Nether, eu vou tentar desenhar algum outro item pra me locomover melhor. Porque eu não gostei muito da Elytra tirar o peitoral, véi. Eu esqueci que ela ia tirar, mano. Então, vamos procurar aqui, ó. Ui! Procurar o nosso portalzinho. Na verdade, e se... Ai, olha só. Basicamente, o que eu quero fazer aqui é fazer um portal. Ó, deixa eu pegar aqui esse lápis preto. Vou fazer de preto aqui, ó. Eu vou fazer como se fosse um portal em um formato diferente, mano. Eu não vou fazer do jeito do Minecraft aqui. Eu vou desenhar do meu jeito. E lá no Minecraft fica do jeito que for, mano. Eu quero um portal em formato de coração, véi. Ó, vamos lá. Bem diferenciado aí, né? Ai, véi, eu não sou muito bom em desenhar coração, mano. Tá, agora vamos pintar aqui a parte de fora de preto. Que é a cor obsidian, ela é um... Ela é meio que preto. Ela é... É bem escura, sabe? Eu não vou ter essa cor aqui, mas eu vou tentar simular ela depois. Vocês já vão entender, mano. Ó. Tá, tô terminando aqui a pintura e pronto, mano. Fiz aqui a pintura do portal. Agora eu vou fazer aqui, ó. Passar um roxinho aqui. Vamos ver se muda alguma coisa. Ó, fica meio obsidianzado mesmo, olha, mano. Então vamos deixar aqui obsidianzado. Continuando, ó. Deixa eu fazer aqui com o nosso lápis. Tipo as bolinhas aqui do portal. E agora eu vou fazer aqui a cor do portal do Nether, mano. E cara, tá legal demais, véi. Tá muito, muito bacana. Nosso portalzinho aqui, ó. E não dá de ver muito bem a cor aí no vídeo. Então vamos fortalecer, mano. Ó, o portal ele é tudo deformadinho, então tá tranquilo. Fechou, véi. Conseguimos aqui o portal do Nether. Eu acho, né? O portal do Nether em formato de coração, véi. Tá, véi. Já saí aqui do buraco. E vamos ver. Cadê meu... Hum, tem uma placa aqui, véi. Deixa eu ver o que tá escrito nessa placa. Cabe exatamente para baixo aqui. Como assim, mano? Deixa eu descer. Mentira, véi. Que funcionou, mano. Olha só isso aqui, cara. Que da hora. Um portal do Nether, mano. Tá, legal, 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 véi. Legal demais, mano. Mas eu tô pensando. Será que eu tento ir para o Nether? Ou será que eu tento fazer alguma outra coisa, véi? O portal a gente já viu que funciona, né? Antes de ir para o Nether, eu quero só fazer mais um teste, ó. Deixa eu sair aqui. Eu vou dormir. O que você quer, esqueleto? Meu Deus do céu. Vamos dormir? Que eu quero desenhar um negócio bem diferente depois. E quero ver se funciona, véi. Ó, vamos lá, mano. Vou preparar aqui o lugar. Nossa, pior que tá cheio de bicho aqui, véi. Deixa eu dar uma limpada no terreno. Limpar o terreno aqui que tá cheio de monstro. Vai pra lá, se você vai pra lá, vai vir você pra cá. Mas vai rodando e vai cagando. Vai morrer, vai morrer, vai morrer. Isso, bicho. Tá, acho que a barra tá limpa agora, véi. Vamos desenhar aqui, então. Uma coisa um pouco diferenciada. Tá, o próximo desenho, eu quero fazer algo bem diferente. Eu quero ver se é possível, né? Se o jogo permite. Não sei como que ele vai ser adaptado. Mas eu vou desenhar aqui, ó. Aqui é o mundo do Minecraft, beleza? Aqui, ó. Aí aqui é a graminha, tranquilo. Bem simplesinho, né? E a gente tem, por exemplo, uma vila aqui embaixo. Uma casinha ou um bonequinho aqui, ó. Quadrado, né? Beleza. E eu quero invocar um... Tipo um terremoto. Não, um terremoto não. Um meteoro, mano. Imagina um meteoro caindo agora aqui no nosso mundo, véi. Ó, pintar ele aqui, lá. Pintar o meteoro, pintar aqui também, ó. Tem que ter um pouquinho de preto também, pra parecer tipo as rochas assim, rochosas. E... Bom, deixa eu dar uma ambientada aqui, ó. Meu Deus do céu, tá muito feio, véi. Antes do nosso meteoro, o terreno tá normal. Depois do meteoro vai ficar tudo assim, ó. Tudo destruído. O bichinho vai cair aqui, vai... Não, o bichinho tá com armadura. Somos nós, véi. Aqui, ó. Beleza. Vamos lá, então. Ver como que vai ser representado isso aqui, véi. Beleza. Vamos ver aqui, mano. Cadê o nosso meteoro? Ué. Pera lá. Tá, é um meteoro que não cai? Como é que é isso aqui? Ah, eu consigo levitar, verdade. Tá, então... Deixa eu equipar isso aqui só pra precaução. Não vou voar agora. Eu vou ficar usando a minha levitação. E... Será que eu tenho que dar um empurrão nesse meteoro? O que é isso aqui, mano? Parece uma bola de ghast, véi. Caramba, mano. Será que isso eu consigo... Morri! Que? Que loucura, velho. Que loucura. Calma, deixa eu colocar... Nossa senhora, quebrou tudo a minha armadura. Pera lá. Onde é que foi isso aqui? Foi aqui? Não. Mano! Caraca, bicho. Mano, cadê o negócio, véi? Tá aqui, ó. Tem fogo até aqui. Caraca, mano. Perdi toda a minha armadura, perdi meu progresso por causa desse meteoro. Eu tava aqui, o meteoro caiu lá e eu morri, mano. Que negócio absurdo. Juro que não esperava. Muito obrigado por assistir até aqui. Beijão, até o próximo vídeo e tchau. Tchau! O Geleia sabe que você é muito legal. Na moral, você assistiu até o final. Uau!